A Palavra de Deus Fala da importância da mesa Ela ensina em vários textos Quão importante a mesa Estarmos juntos em união Em comunhão, a própria ceia Que é uma obrigatoriedade bíblica Não só Uma vez por mês, como a gente de costume faz Mas a igreja primitiva Ela se reunia sempre todos os domingos Ou sábados, que seja Para se juntar e comerem junto E conversarem junto e ter a ceia junto Porque a importância da mesa O didascalia, o didasco O discipulado de Jesus era feito na mesa Então é muito bacana A gente ter um momento de mesa sempre Você veja que as melhores conversas Da vida que a gente tem Com família, com pastores Com líderes, com amigos É na mesa, numa pizzaria, num restaurante Numa churrascaria, dentro de casa É servindo pão de queijo, passando um café Por quê? Porque isso tem algo espiritual Tem um sentido espiritual Jesus ensinava na mesa Jesus se revelava na mesa Jesus teve o seu último ensinamento Em carne, na mesa E quando ele sobe aos céus Antes, os 40 dias que ele fica aqui Antes de subir aos céus Ele passou muito tempo na mesa Não necessariamente uma mesa Mas na praia, por exemplo Passando peixe para os seus discípulos E conversando com os seus discípulos Então é importante E a gente saber também que existe Mesa boa e mesa ruim, né? Mesa positiva e mesa negativa Paulo fala em Coríntios Que é a mesa do diabo também A mesa de Deus e a mesa do diabo Da mesma forma que Se você pegar a fala de Paulo Em Salmos, capítulo 1 Que fala de sentar na roda dos escarnecedores Que é algo que nós não podemos fazer Há mesas que são malditas Que são feitas para nos amaldiçoar Para influenciar a gente de forma negativa Quando eu falo isso Não estou falando de possessão demoníaca Estou falando de opressão mesmo Estou falando de ensinamentos do diabo Que vem através da mesa Então, além de Sabermos identificar As mesas espirituais Que nós recebemos de Deus Nós também temos que identificar As mesas malignas Que nós temos que rejeitar E aí, Salmos 1, capítulo 1 É o maior exemplo, né? Roda dos escarnecedores Caminho dos pecadores A roda dos ímpios É um lugar onde a gente não deve estar Então, começando a mesa A gente já quer começar esse bate-papo Falando um pouquinho das dúvidas Principalmente na área cristã Nós temos ali Judas Iscariotes Que sentou à mesa com Jesus Acompanhou o mestre Em algum momento da vida dele Teve toda aquela companhia Viu milagres Tudo que aconteceu E mesmo assim Ele se tornou um traidor Aí vem a questão De uma das maiores dúvidas Que a gente vê e recebe Nas programações E pastores também Tentam responder sobre Predestinação Judas Iscariotes Foi predestinado Apesar da mesa A trair Jesus Naquele momento É, são várias perguntas Uma só, né? Veja que a história de Judas E até você falando da mesa Jesus comendo com ele Judas não foi só Naquele momento Em que Jesus aparece Para ele Que a Bíblia fala Que ele olha Para Judas E na verdade Ele não está olhando Para Judas Ele está olhando Para o diabo Porque a Bíblia fala Que o diabo Tomou conta dele E Jesus autoriza o diabo Olha que coisa interessante Jesus autoriza Fala assim, olha Você pode ir lá me trair Você vai fazer O que eu estou deixando Você fazer Você veja que Para o diabo tocar em Jesus Tinha que ser debaixo Da autorização De Jesus Todas as outras vezes Que tentaram Não conseguiram Lá em Nazaré Quando tentaram jogar ele No precipício Jesus falou Não, não vai acontecer Nada comigo No templo Da mesma forma Então, dessa vez Foi porque Jesus autorizou Porque chegou a hora Jesus estava se entregando Ninguém estava prendendo ele Ninguém estava pegando ele Jesus estava se entregando Já começa daí Judas era o cara Que andou com Jesus Pelo menos 3 anos Pelo menos No mínimo 3 anos Aprendendo com Jesus Ouvindo Jesus Os conhecimentos de Jesus E mesmo assim Ele tinha Uma brecha Ele não fechou As brechas Da vida dele Ele não ouviu As broncas Que os discípulos Ouviram Da mesma forma Porque você tem Por exemplo Pedro Pedro Jesus Deu várias broncas nele Talvez seja a pessoa Que mais levou bronca De Jesus E citou Um grande apóstolo Por quê? Porque ele recebia as broncas Da forma correta Ele não se ofendia Ele comia Aquele ensinamento Aquela palavra Ele sabia Que Cristo era o Filho de Deus Ele tinha essa revelação Da mesma forma Os outros apóstolos Que também levaram Puxão de orelha Levaram bronca Filipe ter registro Enfim Todos receberam bem Judas Não recebia bem Tanto é que ele tinha Uma brecha A Bíblia diz Que ele roubava Daquilo que era colocado Na bolsa De Contribuições De ofertas Que eram dadas Judas era o tesoureiro E ele abriu a brecha Nisso aí Estou colocando tudo isso Para dizer Primeira coisa Que eu acho importante Não é o fato De você estar Na presença Que vai impedir Você de errar Jesus fala Que eu tenho que orar E vigiar Eu preciso vigiar Mesmo estando na presença Adão e Eva Caiu No paraíso Sendo discipulado Por Deus Ele não era discipulado Pelo pastor Fulano Ou pastor Beltrano Eles eram discipulados Por Deus E mesmo assim Eles caíram Pelo engano Mesmo estando no paraíso Então a regra É orar Estar na presença Mas vigiar Judas não vigiou Ele abriu a brecha Aí você pega O que o apóstolo Ensina depois Que o diabo anda De redor Como um leão Esperando alguém Para tragar Para devorar Ele espera Uma brecha ser aberta Judas abriu a brecha Por isso Que ele foi O instrumento Da traição Eu sei que Que há linhas teológicas Que dizem não Que Judas foi escolhido Para tal Eu vejo de outra forma Eu vejo que Judas Abriu a brecha E por abrir a brecha Ele Foi O instrumento Que o diabo usou Que o diabo achou Que estaria vencendo Mas pelo contrário Foi a derrota Definitiva dele Com a morte de Jesus Foi a derrota Definitiva dele Então na verdade Poderia ser qualquer um outro Seria alguém Alguém seria usado Para trair Porque Jesus Precisava morrer Jesus ia morrer Nem que fosse Ele se entregar Mas acabou O diabo entrando Na vida de alguém Que deu a brecha Que não fechou a brecha Que não fechou a porta Da ofensa Que não fechou a porta Do coração Enfim Não se cuidou Não se zelou Não se submeteu Ao senhorio de Jesus Indefinitivo Por mais que estava Com Jesus todo dia É isso que a gente Tem que entender Não é só estar em igreja Não é só ser membro De igreja Não é só sentar Muito mais importante Que qualquer outra coisa Pelo amor de Deus Melhor estar dentro Da arca de Noé Porque fora Sem dúvida nenhuma Isso é importante Isso é fundamental Mas não só o fato De eu estar na igreja Que vai me fazer Estar vivendo Uma vida íntegra Diante de Deus Não Eu tenho que escolher Eu tenho que tomar Essa decisão É por isso que tem gente Que está na igreja Que frequenta a igreja Que não vai ser salvo Por exemplo Que não é cristão de verdade Por exemplo Que não tem integridade Nas suas posições Por exemplo Por aí vai A gente por aí Enumerar várias coisas Isso aí Mas respondendo a sua pergunta Judas Na minha opinião Judas abriu a brecha E por isso que ele foi O instrumento Usado daquela traição Eu quero pegar uma Essa colocação Só para fazer Uma observação também E de repente Emendar uma outra pergunta Quando a gente vê Judas Indo atrás ali Daqueles líderes Para poder dizer Que tinha entregado Sangue inocente E estava querendo Devolver as moedas A gente vê Uma defesa De arrependimento ali Mas em contrapartida Eu quero voltar No momento da ceia Quando Jesus Vai revelar Quem era Que estava traindo ele E ele diz Aquele que molhar O pão comigo Aquele também Não seria Uma oportunidade De arrependimento Já que ele já tinha Feito isso Ele já tinha entregado Jesus Já tinha negociado Jesus E talvez ali Fosse o momento De a última chance Dele para se arrepender Mas E isso não ia mudar O posicionamento Daquilo que ia acontecer Eu acho que o coração De Judas Já estava totalmente Entregue Ao ponto Que ele depois Vai lá e devolve As moedas E tudo mais Mas a Bíblia Dá a entender Que ele suicida Ele tira Sua própria vida Então Portanto Ele já estava Entregue Ele já estava Totalmente Eu não vou dizer Que ele já não Queria se arrepender Ele já estava Dentro dessa Intenção Pecaminosa Então Penso eu Que Não cabia O arrependimento Foi muito mais Uma tristeza De Judas Por ter entregado O inocente Por ter visto Que o projeto Que talvez Ele desenhava Na cabeça De tomada De poder local Na hora Lá Enfim Estava indo Para a água baixa Indo para o brejo Muito mais Por tristeza Do que Por arrependimento Aí vem outra coisa Não adianta Você ficar triste Só e não se arrepender Arrependimento Consiste em mudar A sua vida Arrependimento Consiste em você Não fazer mais Tristeza É chorar Pequei Errei Falei Não faz diferença Nenhuma Se não for Acompanhado Com arrependimento O senhor acredita Então Que o arrependimento De Judas Ele poderia ter sido De outra forma O senhor disse Que foi um sentimento De tristeza Então Às vezes o arrependimento Seria ele enfrentar Aquilo Eu acho que Judas Não arrependeu Eu acho que Judas Entrou num caminho Que acabou Não tendo arrependimento Veja o que diz O autor de Hebreus Hebreus capítulo 6 Se eu não me engano O que ele diz lá Ele fala que Aquele que experimenta A graça E a rejeita Aquele que experimenta A graça Que vive a graça E rejeita É impossível Que se arrependa A Bíblia Interpreta a Bíblia A gente tem que ter Isso na cabeça A Bíblia Interpreta a Bíblia Portanto Ele experimentou A graça Ele viveu A graça Ele não viveu A graça Como a gente Está vivendo Ele viveu A graça Pessoa Encarnada A graça encarnada O próprio Deus Encarna Graça encarnada E ele rejeitou Aquilo Conscientemente Então Você pega O que a Bíblia diz É impossível Que se arrependa Ele não se arrependeu Ele entristeceu Tanto é que ele suicida Aí eu quero entrar em outro ponto Só um minutinho Pedro arrependeu Pedro negou Arrependeu A Bíblia diz que ele chora Amargamente Mas ele continua Com os discípulos Ele mergulha na graça Ele continua reunindo Com os discípulos Ele continua buscando A Deus com os discípulos Depois ele tem aquele momento Com Jesus Ele é o primeiro homem A ver Jesus ressurreto Não foi a primeira pessoa Porque foi a mulher Primeira Mas foi o primeiro homem A ver Jesus ressurreto Então Pedro arrependeu Do erro dele De ter negado a Jesus Lá na casa de Caifás Judas não Judas foi atrás do suicídio Desculpa O senhor acha que existe A gente vê agora Dos últimos dias Um grande youtuber Acabou de suicidar O senhor acha que existe A possibilidade De um suicida Ir para o céu? É polêmica É polêmica A graça é escandalosa A graça é escandalosa A graça de Deus É um negócio muito Muito difícil até De explicar Para a nossa capacidade humana Mas Dito isso Dito isso São coisas que só Deus Pode responder Mas dito isso Eu lembro muito Do que Paulo fala Em 2 Coríntios Ele fala que Aquele que destrói O templo do Espírito Santo Será destruído Aquele que destrói O templo Paulo fala isso Em Coríntios Aquele que destrói Vocês são o templo Do Espírito Santo Se você destrói O templo do Espírito Santo Você será destruído Então se você junta Esse versículo Fica complicado Você ter uma interpretação Que possa haver Algum tipo de arrependimento Que leve a pessoa Ao céu Entende É complicado Até porque É uma pessoa Que comete suicídio Se Jesus é o único caminho A verdade é a vida Há uma ausência De Jesus na vida dele Literalmente Há uma ausência De Jesus na vida dele Ser bom Não salva ninguém A gente precisa Deixar isso claro Ser bom Torna a pessoa Boa na terra Ser bom Não salva ninguém Ser bom Torna uma pessoa boa A cara é gente boa Gente fina Bacana O que salva alguém É Jesus É por isso Quando eu falo Da graça escandalosa Tem gente que arrepende Do leito da morte Literalmente Perto de morrer Ele arrepende A própria crucificação É um exemplo disso O bandido Que ele mesmo Ele assume Mas você veja Que ele assumiu O erro dele O bandido na cruz Assume o erro Nós estamos aqui Porque nós merecemos Nós fizemos Você está aí Nós aqui E aí ele fala Senhor me lembra de mim Quando entrares para ele Jesus fala Hoje mesmo você vai entrar comigo Então a graça é escandalosa Mas se você junta um texto E eu sempre parto dessa regra Para mim é a regra teológica Mais básica que existe A Bíblia interpreta a Bíblia Você tem que buscar interpretar E pode ficar tranquilo Que sempre vai existir Sempre A Bíblia é o livro mais completo Mais poderoso que existe É impressionante Você sempre vai achar Uma interpretação Na própria Bíblia Daquilo que você está sentindo falta Ou que você está em dúvida Na própria Bíblia É muito legal Bispo E aqui que a gente pode perceber Que Jesus nos evangelhos Ali quando a gente vai lendo Quando a pessoa chegava Quando pedia para Jesus Senhor eu quero ser curado Jesus curava a pessoa E falava Vai não peques mais Até a mulher ali do poço Ali de água Ele fala para ela Olha Realmente esse que você está Não é o seu marido Então vai ali Conserta a sua vida E qual que tem que ser A postura da igreja Do corpo Frente ao arrependimento De uma pessoa Arrependimento de uma pessoa Abraçá-la Recebê-la Cuidá-la Zelá-la Ensiná-la Né Também Porque Jesus Quando por exemplo Pegando o exemplo Da mulher que foi pega Em adultério Em Jerusalém Que chegam em Jesus Com ela Dizendo assim Olha nós temos que apedrejar Queriam fazer um teste com Jesus Nós temos que apedrejar Porque a lei de Moisés Fala que tem que apedrejar Engraçado que o homem Tinha que ser apedrejado também Mas o homem não estava lá Eles só levaram a mulher Bem pontuado Eles só levaram a mulher Diga-se passagem Dessa parte do texto A regra da lei de Moisés O homem também teria que ir Mas a mulher foi pega Em adultério Temos que apedrejar E a Bíblia diz que Jesus Começa a escrever no chão Eu acho interessante mais Essas coisas de Jesus Assim ele começa a escrever no chão E eles insistem E Jesus fala Bom, quem não tem pecado Que atira a primeira pedra Aí do mais velho Ao mais novo Vai jogando as pedras Ninguém joga a pedra E sobrou só ele e ela E aí aqueles que estavam aqui Para te condenar Cadê eles? Não, foram todos embora Então eu não te condeno também Ou seja, estou te perdoando E ele não tinha pecado, né? Eu estou te... É, ele não tinha pecado E ele tem a capacidade De perdoar pecado Eu perdoo o seu pecado Mas vai E não peques mais Mude a tua vida Jesus quando curou Um leproso Fala da mesma forma Fala, olha Muda a tua vida Para não acontecer Coisa pior com você É aquele princípio Do demônio Quando a pessoa é liberta Jesus fala isso em Mateus Quando expulsa o demônio O demônio sai Aí ele volta Se ele achar a casa vazia Ele traz sete piores E o versículo A fala de Jesus é E o estado dele Se torna pior Do que o início Agora se ele encontrar A casa cheia O sangue de Jesus lá O demônio não entra Não toca Não acontece nada Com a pessoa Mas se encontrar vazia Certamente será problemática Mas aquele que se arrepende A igreja tem que fazer O que o pai Do filho pródigo faz É isso O ensinamento é esse O que o pai Do filho pródigo faz O filho pródigo Ele gastou todo o dinheiro A parábola do filho pródigo É muito linda Ela é muito interessante O filho pródigo Pega metade da herança Você pega espiritualmente Ou seja Ele pegou aquilo Que Deus deu pra ele Que Deus dá pra ele De graça De herança De seu filho De ser seu servo De graça E joga tudo fora Ah que ele viveu Dissolutamente No texto Gastou com prostituta Tá no texto também E vai viver Num lugar onde tinha Uma criação de porcos Ou seja Longe dos judeus Porque judeus não cria porco Então é num outro povo Numa outra terra Aí ele começa a comer Perdeu tudo Dinheiro vai trabalhar Cuidando de porcos Ele quer comer A comida dos porcos A lavagem dos porcos Aí ele cai em si A bíblia diz A expressão E pra mim Essa frase é maravilhosa Do texto Ele caiu em si Opa O que eu estou fazendo Na casa do meu pai Os servos dele São melhor tratados Do que eu Você é servo dele Vou pedir pra ele me contratar Não preciso ser filho mais Ele se arrepende Ele cai em si Ele se arrepende Ele não era uma ovelha perdida Ele não era uma ovelha Ele é uma pessoa Que gastou Jogou fora tudo aquilo Que Deus deu pra ele É diferente Mas ele volta O que o pai faz Ele chega lá Pai eu pequei contra o céu Contra a terra Ele se arrependeu Pequei contra o céu Contra a terra Não sou digno De ser chamado Como seu filho Arrependimento completo Me trata como teu servo O pai falou Não Que negócio é esse Vamos assar uma carne aí Fazer festa Botar anel no teu dedo Um anel que representa a família Você é da minha família Vou trocar a sandália dos seus pés Botar uma roupa nova em você Enfim Você é meu filho Seja recebido como meu filho E essa é a reação Que a igreja deve ter Diante daquele que se arrepende E essa é a reação Se arrependeu Sim Deve fazer Agora gente Rapidinho Arrependimento consiste Em não fazer mais Exato Não pode ter Não pode se vencer Em errar Aí não é arrependimento Ah pequei Me recebe Vem cá Meu filho recebe Pequei de novo Me recebe Recebe Vem cá Terceiro, quarto, quinta Queria vergonha né Eu me lembro Eu me lembro De muitos anos atrás Eu era solteiro Poxa Então mais dezenove anos atrás Eu era pastor Já era pastor de jovens Um rapaz Hoje é casado Tem filho e tal É médico Mas ele passou uns anos Participando dos meus grupos Mas nunca mudava de vida Nunca Meu Deus do céu Sempre uma vida bem Problemática Mas estava lá Aí toda hora ele fala Eu quero mudar E eu amei Vai mudar Um dia eu perdi a paciência Ele falou Eu quero mudar Você não quer mudar coisa nenhuma não rapaz Só falar a verdade Você não quer mudar Você quer vir pra cá Você quer participar Mas mudar você não quer Se você quisesse mudar Você já tinha mudado Já ouviu Ele ouviu o que eu falei Literalmente E depois daquilo lá Não sei se foi aquilo Lógico que não foi Foi o Espírito Santo Na vida dele Ele mudou a vida dele Daquilo lá Até então ele era Vezeiro em erros Faltava só uma chamada de atenção É Mas o que eu quero dizer É que O arrependimento Consiste da pessoa Falar assim Não vou fazer mais Ele toma a decisão Ele cai em si Ele cai em si Fala Cai em si Bobagem Parei com esse negócio Quais são as medidas Que a gente tem que tomar Quando a pessoa Continua no erro E Exemplo Talvez está Nenhum cargo Nenhuma liderança Na igreja Cargo e liderança A pessoa tem que ser Desligada O padrão de liderança Bíblico Paulo estabelece Na carta Timóteo E também na carta de Tito Aos ispos e aos presbíteros Cabe tal, 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 tal coisa Está lá Está a linha lá Está escrito lá E a maioria lá Tem a ver com caráter Tem pouca coisa A ver com dom espiritual A lista grande Lá é de caráter Marido de uma só mulher Filhos bem criados Ou seja Um cara que cuida bem Da família dele Da casa dele Que não negligencia a família Então está lá a lista Aquela lista O cara não encaixou Naquela lista Ele não é pastor Ele pode ter o título Pode ter certificado Pode ter formação Na universidade Não sei da onde Pode ser o que for Pode até ter dons espirituais Pode até ter dons espirituais Porque os dons São irreversíveis É o Espírito Santo Que dá É o Espírito Santo Que tira É ele que toma Essa decisão E muitas das vezes Ele usa dons espirituais Em pessoas que não tem A credibilidade Ou a integridade Para ser líder Ele é o don do dom Ele faz o que ele quiser Tanto é que Jesus Diz que tem gente Que expulsa demônio Que prega a palavra Que cura enfermo Que vai para o inferno Jesus é claro nisso aí Não vos conheço Não reconheço O que vocês fizeram por mim Jesus fala isso Não reconheço O termo correto é esse Não reconheço O que vocês fizeram por mim Então está lá A lista da integridade Está lá em Timóteo Na carta de Timóteo Na carta de Tito Paulo estabelece Quem foge da lei Não serve para ser líder Pronto Acabou Não serve para ser líder E tem um ponto também Desculpa até interromper Porque ela está querendo perguntar Mas tem um ponto também Que pegando essa questão Do desafio da igreja De acolher e tudo mais Também A igreja é um grande desafio Na atualidade Equilibrar isso também Na questão de ensinar A pessoa a lutar Contra o pecado E ela não reincidir Nisso De certa forma Ela entender Que Ela ter o real arrependimento Que ela não repetir isso Igual o senhor falou Então Como é que o senhor acha Que Que as igrejas Hoje em dia Devem lidar Com esse equilíbrio De ao mesmo tempo Acolher Mas também Pregar Essa luta Contra o pecado Quem convence A pessoa do erro E do pecado É o Espírito Santo Não é pastor Não é pessoa Não é marido Não é esposa Não é pai Não é mãe Não é filho Quem convence O Espírito Santo A fé vem pelo ouvir Ouvir A palavra de Deus O que a igreja Tem que fazer Pregar a palavra de Deus E ministrar o Espírito Santo É isso que vai Mostrar para a pessoa Que ela está de errado É isso que convence A pessoa Gente Eu fui Pastor de jovem Muito tempo Eu comecei a ser líder De jovens Em 98 Para você ter uma ideia 97 para 98 E Eu lembro De pegar Rapazes Com droga Eu já joguei droga Na privada Cocaína na privada Para dar descarga Para tirar o cara Daquela situação E aí você fala Vamos andar para o centro De recuperação Mas é impressionante Quando o Espírito Santo Entra na vida da pessoa A pessoa larga De um dia para outro É algo Fábio Como é que você explica Não tem explicação Porque se você perguntar Para mim Eu vou dizer Que precisa de tratamento Psicológico Tratamento médico Precisa ir para um centro De recuperação Precisa ir para uma Dessas clínicas Precisa de ajuda É difícil achar A clínica boa Mas quando acha Tem que ir Mas é impressionante Eu já vi gente Que de um dia para o outro Largou Parou E nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Ele transformou O que é isso? É o Espírito Santo A minha missão Não é de convencer A pessoa do erro Do pecado Eu não dou conta Até porque eu sou Cheio de concupiscência Também O ser humano É todo cheio De concupiscência O que é concupiscência? Vontade pecaminosa Da carne A nossa carne Ela é tendenciosa Ao pecado Nós somos adâmicos No termo teológico Nós temos uma natureza Tendenciosa Então nós temos Nossos próprios Perreps Nossos próprios Beós Para resolver Para segurar a onda Então eu não tenho Capacidade de convencer Quem convence É o Espírito Santo Agora se eu sou igreja Se eu sou pastor Se eu sou líder Qual é a minha missão? Pregar a palavra Ensinar a palavra Ministrar a palavra E através disso O Espírito Santo Ser ministrado É o que vai vir Trazer fé no coração Da pessoa É que o Espírito Santo Vai agir É o que você vê Que para mim É o maior milagre Que existe Cara eu já vi Gente levantar de cadeira De roda Ninguém nunca me contou Eu vi Eu vi muitas histórias Também Mas eu vi Com os meus olhos Que a terra há de comer Eu vi gente Eu já vi milagres Mão atrofiada Eu já vi coisas Nos meus olhos Eu tenho testemunho De um cara Que ia ficar paraplégico Porque levou um tiro Eu orei com ele E alguns meses depois Ele me encontrou E me levanta no colo Eu pesava na época 130 quilos Então para mim Esse é um milagre Mas assim Esplêndido Esses são milagres Extraordinários Mas o maior milagre Que eu conheço Na vida Não são esses É a vida de gente Que teve a vida Transformada O cara Era um Pingus Totalmente Destrutivo Com a sua família De repente Larga tudo E se torna Um homem de Deus Cuida da sua casa Cuida dos seus filhos Isso é um testemunho Maravilhoso Extraordinário É verdade E bispo Voltando um pouco Aqui no assunto Nós falamos lá atrás Sobre as diferentes Reações A um puxão de orelha A bronca A chamada de atenção Nós falamos Sobre o Pedro Que recebeu uma chamada E uma chamada dura Mas reagiu Diferente Com um posicionamento novo E a gente também Viu Judas Que recebeu aquilo Com ofensa E eu queria trazer Esse tópico aqui Para a mesa E conversar com o senhor Sobre essa famosa Geração do mimimi Nós estamos vendo Aí uma geração Que está cada vez mais Inflamada Tópicos Que são desse tamanho Se tornam enormes E a verdade Da palavra Precisa ser pregada Para essas pessoas Qual que o senhor diria Que é o antídoto bíblico O entendimento Que essas pessoas Precisam ter E que nós precisamos Propagar Para que essa geração Do mimimi Se torne na verdade Uma geração Que recebe A repreensão De um pai Que é amoroso Porque a palavra De Deus Nos diz Que se o pai Corrige É porque ele ama Como é que a gente Lida com essa geração Que é chamada De geração do mimimi Que tudo se ofende É A verdade é o seguinte Nós temos que cair na real E aí serve para mim Que sou Acho que Sou mais velho Da mesa Isso serve para todo mundo É uma geração nova É uma geração diferente É uma turma nova A diferença da geração Diminuiu muito Então por exemplo Eu sou O que seria a geração Meu pai Eu e meu filho É só isso Isso seria a geração Só que Do meu pai para mim Houve essa pausa grande Foi a última pausa Parece que depois de mim Depois de quem nasceu De 80 Começou um negócio rápido Dez em dez anos Então quem nasceu em 90 É totalmente diferente Do quem nasceu em 2000 É impressionante Quem nasceu em 80 Então é tio Desse povo Já virou tiozão Já é um negócio assim É uma realidade Por quê? Eu acho que tem a ver Com a internet Eu acho que tem a ver Com uma poção de coisas Mas houve um aceleramento Bom, por que eu estou falando isso? Porque a igreja Precisa entender Que é esse tipo de gente Que nós estamos encarando É esse tipo de gente Que nós estamos vivendo Então E nós precisamos levar O evangelho para eles Tem um texto De Eusérico Que eu acho maravilhoso Que nos últimos dias As pessoas vão desmaiar De fome e sede Da palavra de Deus E vão ter sede E fome da palavra de Deus Perdão E ele usa uma expressão Posterior Ele diz que os jovens E as virgens formosas Desmaiarão de si Terão tanta sede Tanta fome Que vão ficar desmaiando Então essa turma Eles estão com fome Eles estão com sede Só que para falar com eles É diferente Eu brinco Que a culpa é do Bebeto Tudo é culpa do Bebeto Brincadeira gente Bebeto Por que? Na verdade Eu brotava a culpa no Matheus Eu falei Estou sendo injusto Com o Matheus Coitado Ele estava nascendo E aí o pessoal Me pergunta Por que? O Matheus é o menino Que o Bebeto faz assim No gol de 94 Então quem nasceu É Pois é Olha a diferença De gerações aí Atuando Olha a tristeza Eu lembro de todos Os jogos da Copa de 94 Na verdade Eu lembro De quando o Brasil Foi eliminado Na Copa de 90 Com o passo do Maradona Entre as pernas Quase entre as pernas Do Dunga Pegando o Canidia Para fazer o gol Lá na frente Você vê Mas vou voltando aqui Mas eu era menino Viu muito criança Quando isso aconteceu Só tinha memória boa Só tinha memória boa Mas eu lembro mesmo É sério Mas Copa de 94 Eu lembro de tudo Mas voltando aqui Porque quem nasceu Eu brinco É uma brincadeira Pelo amor de Deus É quem nasceu 94 Para cá Quem nasceu 94 Para lá Então é por isso Que eu falo Que a culpa é do Matheus Enfim É uma brincadeira Que eu falo Mas quem nasceu Em 2000 Tem a tristeza De nunca ter visto O Brasil ser campeão mundial Infelizmente Só muita tristeza Eu vi Pois é A geração do meu pai Viu o Brasil Ser campeão três vezes Cinco ao todo Mas quando jovem A minha geração Viu duas vezes Aí a geração do meu filho Coitado Tá aguentando Esse timeco miserável Eu falo pela geração 2000 É muito triste É horrível Horroroso Sofrimento é para todos Mas voltando aqui O meu raciocínio A gente precisa entender A igreja precisa entender Que é esse público É uma turma Que não sabe O que é televisão Sim Não assiste televisão Não tem paciência Nem para E é engraçado Meu filho Vai fazer 16 anos Ele ainda assistia Streaming Ainda assistia Alguma coisa Na TV A minha filha Não quer saber disso Então assim É só Youtube Aí me dá um medo Porque tal do Tik Tok Que para mim É um negócio Muito Imbecilhante Mas É uma realidade Sim É verdade É verdade Eu tenho que entender Que eu sou um tiozão Para essa turma Eu tenho que entender Ah mas se é gente boa Então eu sou um tiozão Bacana Mas é um tiozão O ruim é quando você Não é nem bacana É Você tem que entender É uma realidade Essa turma gosta de De Tik Tok De Youtube De internet Eles não sabem O que é você assistir Uma série Um capítulo E acabar assim Você tem que esperar Uma semana depois Não sabe Para ver o próximo episódio E olha Que dependendo Se acabar a temporada É dois anos depois Não sabe o que é Essa turma já assiste Maratona no final de semana Não tem paciência É a geração Fecha de futebol Tá É uma realidade Isso é uma realidade É gente de mimimi Que sofre de fácil Que não aguenta Um tranco Se o Hitler Viesse hoje Ia todo mundo falar alemão A realidade é essa Se o Hitler Viesse hoje É uma turma Que não sabe O que é pegar Numa arma Não sabe O que é lutar Pela família Defender a família Não sabe Não foi criado Pelo contrário Você tem Uma tentativa Clara Visível De um tempo Para cá De tentar Masculinizar As mulheres É impressionante Isso É uma tentativa Óbvia Disso Como é que Essa geração Vai enfrentar Essa geração Bom Não enfrenta nenhum problema Bom É essa situação Agora a gente tem Que alcançar eles A gente tem que falar Para eles A gente tem que levar O evangelho para eles A palavra de Deus Para eles Comunicar a palavra De Deus para eles Esse é o grande desafio A gente saber Qual o caminho De como falar Com essa turma Então talvez o pastor Vai ter que ser Menos bravo Talvez o pastor Vai ter que ser Mais compassivo Na bronca Ah mas Jesus Chamou o Pedro De diabo Foi só um Só O resto ele era Sempre amoroso Sempre carinhoso E era Jesus É a graça encarnada Eu não sou a graça encarnada O pastor fulano O pastor belto Não é a graça encarnada A gente quer ser Parecido com Jesus Mas Jesus mesmo Quando ele fala Para se parecer com ele Ele fala que ele é Manso e humilde Então os pastores Vão ter que ser Manso Vão ter que ser humilde Vão ter que entender Vão ter que saber Que poxa Aquela E eu estou vendo Isso na minha pele A brincadeira Que eu fazia 15 anos atrás Eu não posso fazer Hoje mais Porque eu Não é Politicamente correto Não que eu dou A mínima para isso É não ofender a pessoa Não ofender o menino Antigamente 15 anos atrás Eu podia fazer uma brincadeira E é uma turma Diferente É O bispo Neto Tem uma ilustração Interessante Ele fala assim Olha 15 anos atrás 20 anos atrás A turma era o seguinte Vamos derrubar essa parede Vamos embora Todo mundo pegava Um pedaço de pau Pegava Vamos derrubar essa parede Paf Na igreja Na igreja era assim Hoje vamos derrubar essa parede Tem luva Mas tem certeza Não é melhor Não é melhor Contratar alguém Quem vai afetar Essa parede Por derrubar Você está chamando Para derrubar a parede Porque você está me achando Que eu sou quem Para derrubar essa parede Poxa Viana Eu não sou uma pessoa Então assim É uma ilustração interessante 20 anos atrás Você foi lá De derrubar a parede A molecada já ia A gente tinha que segurar Eu estou falando isso Por exemplo A gente ia reformar a creche A turma dos jovens da igreja Ia reformar as creches Reformar mesmo Fazer reformar Todo mundo ia Você tinha que segurar as casas Não derrubava a casa Você que é engenheiro Derrubava a casa A gente tinha que segurar Não é para fazer O que mandaram e tal Hoje em dia Meu Deus do céu Mas é uma realidade Nós precisamos falar com eles Esse para mim É uma coisa que eu acho Sabe pastor Maurício Que os pastores precisam Sentar e entender Pensar Refletir É a internet Poxa Hoje é a internet A comunicação É via internet Não tem outra forma De comunicação Nós temos que aprender A mexer com isso É o tal do podcast Todo mundo ama O tal do podcast Uma coisa para adicionar É o imediatismo Assim ó Fast food Comida ruim Meu Deus do céu Eu pego muito exemplo Que eu trabalho com internet Eu tenho 26 anos Mas já tenho uma geração Outra aí atrás de mim Não pode contar Que você é sobrinho da minha irmã Eu tenho Eu tenho a paciência De assistir um vídeo De 10 minutos no YouTube Mas o menino Que está nascendo agora Que está 10, 12 anos Não tem Não tem paciência De assistir um vídeo De 10 segundos Não tem Por isso que ele vai Para o TikTok Não tem E para mim O mais sério É os pais Os pais Que não tem Os pais Da minha geração E até os mais novos Que não tem paciência Também Então a criança A criança começa A ver os 10 Não É esse que é o problema A criança começa A ver o vídeo O pai lá E está vendo lá É uma piadinha Ah, então beleza Só que muda rapidinho Em 30 segundos Já está em outro vídeo Em 30 segundos O pai já não está assistindo Porque o primeiro vídeo Era bacana Mas o terceiro Quarto já é outra coisa Exatamente É muito sério Mas é a realidade Eu acho que Não sei se é isso Que você está querendo falar A realidade é Nós como igreja Precisamos parar E agora Como é que nós vamos Alcançar essa molecada Entender a geração Que é a geração Que ela existe Como é que vai reter a atenção Ô bispo Mas essa é uma geração Que até Se machuca Até com a própria Bíblia Eu já vi muito questionamento Sobre tipo assim E quando o Paulo disse Que as mulheres Tinha que ficar em silêncio E muitas vezes Eu não sabia como responder Às vezes hora ou outra Eu não sei O que eu tenho que dizer Para essas pessoas Quando eles vêm E dizem Ah, o Paulo pediu Para as mulheres Ficarem em silêncio Então a gente nem devia Estar frequentando na igreja E tem essa onda Do empoderamento Essas coisas O que eu devo dizer? Ó, quando o diabo Falou da Bíblia com Jesus Jesus respondeu com a Bíblia Sim Então quando o diabo E o diabo usa a Bíblia também Usa Até porque ele entende da Bíblia Ele conhece a Bíblia Ele leu a Bíblia Por isso que ele sabe Que ele vai para o inferno Ele sabe Porque ele leu Diferente de muito crente Ele não lê a Bíblia Sim Então ele sabe Que ele vai para o inferno Até o diabo é crente Até o diabo A Bíblia fala que ele é crente Inclusive Então ele já leu Então é Quando ele fala da Bíblia Para Jesus O que Jesus responde Lá na tentação? Com a Bíblia A gente tem que mostrar O texto bíblico Para essa pessoa Partindo do pressuposto Que ela é um descrente Se ela é uma pessoa Que veio para zombar Da palavra de Deus Eu acho que você tem que dar Uma resposta firme Dura Consistente E parar de jogar Péu aos porcos Eu acho ou não? A Bíblia ensina isso Se ela é um cara Que não quer saber de Deus Se ela não quer saber de Deus Ó Fica com a tua fé Eu fico com a minha Caça teu rumo Eu vou caçar o meu Você não serve para ser meu amigo Sim Você não serve para ter relacionamento Opinião minha Eu seria assim Eu faria isso, tá? Sim Agora Se a Bíblia ofende A Bíblia é a palavra de Deus Eu digo que ela não ofende Pelo contrário Ela cura Ela transforma Falta a interpretação Mas o que tem de Não é só gente do mundo não O que tem de gente crente Que não sabe interpretar a Bíblia Não é brincadeira Que não entende o texto do Bíblia E depois joga para Deus Não é brincadeira isso aí Você diz que a Bíblia tem que ser atualizada Muita gente aí Não, poxa Isso é revoltante O negócio desse Muito, nossa Não, mas quando você Ouve a Xuxa falar isso Nossa Normal Não, mas normal A Xuxa não quer nada A Xuxa não tem Não tem Hum O que a Xuxa é? Ela é isso mesmo Ela acha que tem que atualizar a Bíblia O difícil é você ver Pastor falar um negócio desse Aí você partiu Da insanidade espiritual Mental, natural Qualquer coisa Exato Aí partiu do Enfim Mas a Bíblia ela é cura Ela transforma Você deu um exemplo A mulher tem que ficar calada Qual o contexto dessa história? Por que que Paulo falou isso? E Paulo estava falando No sentido de Dentro de casa Marido e esposa Sim Tanto é que ele falou Se você quer aprender algo Aprenda com o marido A igreja que ele falava isso Era uma cidade Onde eram sacerdotisas mulheres Sim Era mulher que levava a palavra E eram todas prostitutas culturais Elas As sacerdotisas eram prostitutas Culturais Elas faziam o rito espiritual Através da prostituição Paulo não queria que as mulheres Da igreja Que fossem líderes na igreja Que fossem exercer esse ministério Dentro da igreja Fossem confundidas com esse tipo de mulher Paulo estava rezelando Cuidando delas Sim Se tem um livro Bom, lembro vocês Que a bíblia é um livro De dois mil anos atrás Exatamente Se tem um livro Daquela época Que valorizava mulheres É a bíblia Sim Acho que não tem um livro Igual a esse É a frente do seu tempo Pega Qual que é o texto Que fala tanto de mulher Que a gente sempre fala Na bíblia Provérbios 31 Você já viu A mulher virtuosa Que está lá Sim Ela é uma dona de casa Mas que dá ordem Para as empregadas Já começa assim Ela é Olha aí Vai vendo o que está lá Ela é uma empreendedora Ela negocia campo Nós estamos falando De 600 anos 700 anos Antes de Cristo Exatamente E Jesus apareceu primeiro Para a mulher Não, perdão Vamos mudar 900 anos antes de Cristo Eu errei Porque estou falando Da época de Salomão Quase 800 900 anos de Cristo Já valorizando a mulher Desse jeito Agora Jesus com as mulheres Então é algo Espetacular É extraordinário Porque a gente sempre fala Dos 12 discípulos Mas não eram 12 discípulos Eram 72 discípulos Você vai vendo a Bíblia Você vai vendo Era 72 que andava com ele 12 eram os 12 escolhidos Como apóstolos Mas entre eles Tinham mulheres E a Bíblia fala Que sustentavam Sim O ministério A esposa de Cusa Que era o procurador de Herodes Você tinha Maria Madalena Maria Magdala Que vivia com os discípulos Que ajudavam Que a Bíblia só menciona Que Jesus expulsou Demônios dela Não era prostituta Deixar isso claro Não era nada como The Chosen Mas eu acho que era Mais parecido com The Chosen Do que o povo propaga hoje Era uma mulher que estava Que Salomé estava junto Maria Madalena A própria Maria Mãe de Tiago e José Que trouxe Jesus ao mundo Enfim Eram mulheres que andavam Com Jesus Que faziam Que estavam parte Do ministério de Jesus O valor que Jesus dava As mulheres é extraordinário Então Nisso você responde a pessoa É verdade Ela vem com essa conversinha Você responde A Bíblia Paulo menciona Mulheres que tinham Figuras importantes Na igreja primitiva Ah mas elas não eram bispos Realmente elas não tinham Título não O bispo era um homem Que era o líder Da igreja principal Ele era o título Que ele tinha Era bispo Realmente elas não eram Mas Paulo fala Que era pra chamar elas De mãe Que elas tinham que exercer O ministério de mãe Na igreja O que a mãe faz? Cuida Abraça Zela Ensina Fala Dá direção Então vamos tirar O nome pastor Vamos botar mãe Então Vai ter mãe demais Dentro da igreja Que é o que a igreja católica Desde a igreja primitiva Faz Reverendo a madre Que a freira A mãe Vem da reverenda A madre Da mãe Que é o termo bíblico Então assim Então vamos chamar de pastor Ah mas não pode Ok Então chama de mãe Porque Paulo fala Que ela tem que exercer O papel de mãe Dentro da igreja Minha pastora Às vezes dá uma de mãe Também pra mim É assim mesmo É assim Então assim Você responde pra pessoa Que fala Se ela não está Com o coração ruim Assim Usando a bíblia Como é que você responde O diabo quando ele usa a bíblia? Usando a bíblia Mas eu repito Se a pessoa é aquela Que quer zombar Que ela quer confrontar Que ela não acredita mesmo Não jogue pérola aos porcos Verdade Jesus ensina isso Exatamente porque o porco Pisa naquilo que é valioso Sim O que é jogar pérola? Você pega Vai lá num chiqueiro E joga uma pérola preciosa No mínimo o porco vai comer Verdade É isso que Jesus está falando Não vai dar algo precioso pra porco É falar Beijo, tchau Vai embora Exatamente E a gente está vendo agora Nos últimos dias Esse escândalo aí Relacionado a alguma Alguma igreja aqui de Goiânia Eu queria fazer uma pergunta Para o senhor Até onde vai a submissão De alguém relacionado A autoridade espiritual? Porque a gente tem visto Algumas coisas bem complicadas Nos últimos dias Paulo diz em Romanos 13 Que a gente deve ser subvista Às autoridades Ali fala tanto de autoridade espiritual Como autoridade natural E eu estou usando até Uma explicação de Watmani Que ele traz muito isso Nessa revelação de Romanos 13 Bom, vamos lá Paulo diz Deixa claro Que é para o seu bem Você só sujeita a autoridade Quando ela é para o seu bem Você tem que ser submisso à autoridade Quando ela é para o seu bem E quando é que a pessoa é para o seu bem? Porque se a gente for para a ideologia E princípio de cada um Cada um tem uma visão de bem Cada um tem uma visão do que é bom Do que é ruim Então o que é o bem bíblico? É o bem de Deus É o bem que está escrito na Bíblia Enquanto a pessoa exercer Aquilo que a Bíblia ensina Que é para o bem Eu me submeto Mas eu submeto em questões espirituais Em questões naturais Não preciso me submeter não O meu pastor não vai escolher Com quem eu vou casar Pelo contrário Isso é até uma loucura O pastor ficar dando opinião Nesse sentido Tinha isso, né? Tinha Mas era erro Tanto da igreja Das pessoas Que queriam que o pastor Tomasse a decisão por ela E tanto do pastor Poxa, que barca furada Que bobagem O pastor não tem que decidir Com quem você vai casar Com que carro você vai comprar Com o curso de faculdade Você vai fazer Com que conta você Aí fica sabe o que Pastor Maurício Às vezes a pessoa chega para a gente Pastor resolve um problema Para mim Porque fulano Deu cano em mim Aqui na igreja É dois membros da igreja Fizeram negócios E tem que resolver Resolver o que? Eu não tenho nada a ver com isso São escolhas naturais Que a pessoa toma Pastor não tem que Trometer nisso aí Isso aí não é O máximo que eu faço E eu aprendi A gente aprende isso com o tempo Não tem jeito É o bom seria Que eu tivesse aprendido Com os erros do meu pai Mas a gente vai aprendendo com o tempo Hoje em dia O máximo que eu faço Vou orar para você E eu oro pela pessoa E eu oro pela pessoa Uma hora É melhor Eu oro pela pessoa A orientação agora Quem decide as coisas na igreja Quem toma decisões espirituais Relacionadas à igreja Aí tem a liderança Tem o pastor Porque todo lugar Não pode ter duas cabeças Tem que ser Só uma Se tiver mais uma cabeça É monstro Não é corpo Não é estrutura Então tem que ter alguém Que toma decisão Tem que ter alguém Que fale Aí sim eu me submeto Agora fora isso Não Pelo contrário Aí entra Aí já é outra problemática Que Pedro chama De dominador de alma É o cara que quer mandar Na sua alma Ele quer mandar Ele quer te controlar Em tudo Está Literalmente Ele quer te controlar O pastor Aí isso é beira Isso beira a seita Porque geralmente O pacote da seita Vem o pastor Querem intrometer na vida Tomar a decisão E outra coisa Decisão de pastor Tem que estar na base Da bíblia Se não tiver Com base bíblica Cai fora O limite Da orientação Ela esbarra No princípio da palavra Aqui Aquilo que foge Em tese Está aqui a Camília Advogada Em tese Qual que é a lei Principal do Brasil A constituição Eu digo em tese Porque nós estamos vivendo Um momento muito difícil Hoje a lei é muito relativa Mas em tese É a constituição Tudo lei Tudo que é lei Se ela não estiver De acordo com a constituição Cai por terra Não vale A maior autoridade Que existe É a bíblia Se eu tomo Uma decisão E falo Está aqui Rafael Minha ovelha Você vai fazer isso Está fora da bíblia Não pastor A bíblia não fala isso A maior autoridade É a bíblia E aliás Paulo é mais ainda Pega mais pesado Paulo quando viu Pedro errar Sai da bíblia Foi educado Mas deve ter sido Uma treta bem bacana De ver Com certeza Foi Peso pesado Foi big peso pesado Mas chegou lá E falou Pedro Você está errado Você está fazendo graça Só porque o pessoal De Tiago chegou Para com isso E o que Paulo fala Paulo ainda Leva um pouquinho mais Se um anjo do céu Ser forte Um anjo de Deus Quando ele fala Anjo do céu Anjo de Deus Não é demônio não Se um anjo Tercer E começar a falar algo Que não está Igual ao evangélico Que não está a palavra Que seja amaldiçoado Anátema Maldito Foi ousado Mas é o que a gente Precisa aprender Ô pastor Não precisa ser Mão educado Precisa falar Pastor Maldito seja Não precisa Mas chega Pastor Mas a bíblia Não fala isso Até porque Demônio é só um anjo No lugar errado É só um anjo caído Exatamente É um anjo que escolheu Outro caminho E tem que tomar cuidado Então o pastor foge do caminho Sim, sim Boa Porque se a representação Do anjo na bíblia Apocalipse Do pastor É um anjo De luz Por que não Quando sai do caminho Da bíblia Por que não Um anjo das trevas também E o pastor tem que tomar cuidado Bispo Porque se ele tomar A decisão na vida do discípulo E der errado A culpa vai ser do pastor O discípulo vai vir Foi a orientação Que o senhor me deu Deu errado A culpa é do senhor E nesse caso é literal E vou te explicar por que Dependendo, lógico Porque tem escolha Tem ovelha que é custosa também Ela gosta Ela gosta de jogar A responsabilidade O senhor não tem ovelha custosa Existem algumas ovelhas Que são custosas É bom deixar claro Mas tem Mas quando você já tem 25 anos de pregação A gente faz 20 anos De ordenação pastoral Feito Primeiro de 20 anos Nada 23 anos Feito agora Dia 1º de dezembro A gente acaba Tendo algumas ovelhas Ao longo da história Complicadas Mas enfim Ovelha Tem ovelha custosa Que quer jogar Com o pastor também A mulher que tu me deste Senhor Só pegando o que você está falando Só pegando o que você está falando Tem gente que acha que Adão jogou para a mulher Não jogou para a mulher não Jogou para Deus A mulher que tu me deste Se eu tivesse dado outra Mas eu falei É mas é E Deus falou Não senhor Não senhor Você que aprontou aí também Enfim Voltando aqui Tem muita gente que joga Mas tem texto da Bíblia Que Jesus fala Que quando você faz Um desses pequeninos Desviar E é uma palavra Para pastor É uma palavra Para pequeno desviar É pastor Que desvia o rebanho Escândalo Que é do escândalo Que vem logo depois Que ele fala Ah é inevitável Que venham os escândalos Mas ai daqueles Que venham os escândalos Depois que ele fala isso É melhor amarrar Uma corda no pescoço E na pedra E jogar no precipício Olha que barra pesada Que Jesus traz Então tem casos Que o pastor orienta Que faz a pessoa desviar É uma das coisas Que o pastor tem que fazer Sabe É uma coisa Que eu aprendi a fazer Eu aprendi A pegar esses textos Da Bíblia E trazer para a minha vida Sabe Muitas vezes Se não todos os dias Eu oro Deus me perdoe Se um dia eu deixei De santificar o seu nome Nossa Porque Moisés dançou Porque ele deixou De santificar o nome de Deus Me perdoa Se um dia eu deixei De santificar o seu nome Diante das pessoas O problema do Moisés Se eu me perdoa Se por alguma forma Direta ou indiretamente Eu levei alguém Se desviar Porque é provável Que pode ter acontecido Se eu me perdoa Se eu Gente Quanto mais você conhece A Deus Quanto mais próximo De Jesus você fica Isso você vê na Bíblia Mais porqueira Você descobre Que você é Exatamente Muito Quanto mais você Se aproxima de Deus Mais porqueira Você descobre Que você é Isaías Eu sempre gosto De usar esse exemplo Isaías Capítulo 6 No ano da morte Do rei Osías Eu vi o Senhor Sentado Do sublime trono Só que se for fazer Cronologicamente Cronologicamente Não Mas na linha da Bíblia Isaías Capítulo 1 Ele já fala assim Se vocês não ouvirem A minha voz Vou vir com a espada Se quiseres Me ouvirem Comerei do melhor Dessa terra Mas se não Me ouvirem Vou vir a espada Vou descer Aí em Isaías Eu vi a glória Eu vi o Senhor Sentado no sublime trono As abas da sua veste Tomaram o tempo Anjos desciam Subiam E o que ele fez Ai de mim Senhor Que sou pecador Ai de mim Que tenho lábios impuros E habito no povo No meio de um povo De impuros lábios Meus olhos Viram um rei Então quando É Pedro Jesus se revela Faz aquela multiplicação De peixes Lá naquela pesca maravilhosa Antes Pedro fala Mestre Rabi Professor Eu pesquei a noite toda Tudo bem O Senhor está falando Eu vou jogar Na hora que acontece Ele fala Senhor Afasta de mim Que eu sou pecador Então eu vou aprendendo as coisas Uma oração Que eu aprendi a fazer Senhor Se um dia Eu fiz alguém Direto ou indiretamente Consciente ou inconsciente Com dolo Não foi Mas eu até falo Com dolo Sem dolo O Senhor me perdoa A gente está falando Da mesa Uma das orações Que eu tenho feito Ultimamente É Deus Que eu seja digno Pelo menos de comer As migalhas Que caem da sua mesa Porque talvez Eu não sou digno De estar na mesa Com o Senhor Mas sobra Para os cachorrinhos As migalhas Na mesa Quem sabe Me caia um pouquinho Do que o Senhor está comendo Do que o Senhor está ensinando Para me comer aqui no chão Então é isso Às vezes tem o pastor Às vezes tem culpa também E por isso Que o pastor Precisa se vigiar É interessante isso Porque Lá em João 10 Em versículo 10 Fala que O ladrão Vem para matar Roubar e destruir Só que quando a gente Vê o contexto Jesus não está falando Do diabo No versículo 8 Salva a memória Aqui Ele diz Todos que vieram Antes de mim São ladrões Ele está falando Sobre ensinos errados Então tem muita gente Que exerce Autoridade De ensino E que tem feito Doutrinas Que tem desviado Pessoas E que tem roubado A abundância Da vida Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Você quer um exemplo disso? Que eu vejo Os amigos de Jó Sim Vocês já perceberam Que os amigos de Jó Aliás Não é nem um exemplo Eu vou subir um pouquinho De nível Se você me permite Os amigos de Jó Eu subi um pouquinho De nível Porque o que eles falaram Não foi errado Você já percebeu Que os textos Dos amigos de Jó Não foram errados? São textos Tanto é que a gente Usa como texto bíblico A gente prega A gente abre e fala Se projetares alguma coisa Ela te sairá bem A luz brilhará A gente prega Sobre os textos O problema deles Não era Mas mesmo assim Eles foram reprimidos Por Deus Houve a repressão O problema deles Não era o que eles falaram O problema deles Era o coração deles Voltando àquela Primeira frase nossa É os caras Que libertam Demônios Pregam a palavra Para a multidão Curam pessoas E vão para o inferno Sim Porque o coração deles Não se converteram Então ainda tem isso Além dos ensinos errados Usando aquela ilustração Que eu gosto muito De Eliseu Existe isso muito Comer o veneno Os profetas Da escola de profetas E era Eliseu Que estava pregando Estava comendo veneno Muitos comem veneno Sem saber Ensinamentos errados Visões erradas Aliás Heresia vem Aí eu já estou indo Para outro assunto Mas heresia vem Quando a gente pega Um texto bíblico E quer interpretar De uma forma Totalmente equivocada Do texto Ou melhor Quer ter uma revelação Maior do que está No texto bíblico Você pode ver Que toda heresia Surgiu assim Revelação além Do que está no texto bíblico Gente Fora do contexto E além do que está No texto bíblico E geralmente É alguém que fala Que tem uma revelação A mais Você tem lá Qualquer heresia Que você lembrar Você vai ver Qualquer seita herética Você vai ver Que é assim Tem a bíblia Mas tem um livro De fulano Tem a bíblia Mas tem um ensinamento A revelação Que um anjo veio E trouxe para Beltrano Tem a bíblia Mas olha Com o tempo A gente trouxe Outras revelações Aí acertaram A reforma protestante Na década de 500 Que diz Só a escritura Somente a escritura Ponto Ponto final E isso é a nossa base Mesmo É isso aí É a nossa Isso aí Muitas vezes A gente passa por problemas E aí a gente sente Que Jesus abandonou a gente Eu queria saber Se Jesus Quando estava sendo crucificado O senhor acha que Deus abandonou ele? A bíblia fala que sim Jesus fala que sim Jesus fala Ali, ali Sabacteme Senhor, Senhor Porque o Senhor me abandonou Então de alguma forma Houve um certo abandono Eu acho que tem Várias interpretações Do que seria Esse cálice Que Jesus fala A face de mim Esse cálice Não era Deixar de morrer Porque Jesus sabia Que o objetivo dele Era morrer Era passar por tudo aquilo Jesus se entregou Ele tinha total consciência Que ele precisava Ser imolado Como um cordeiro Então evidentemente Não era isso Que Jesus estava pedindo Aí tem duas linhas Teológicas Que diz Que Deus Pela primeira vez Deus Se separa de Jesus É muito difícil A gente ir por essa linha Acho que teria que ter Muito mais profundidade De estudo nesse sentido E outros que dizem Pelo fato de Jesus Nunca ter conhecido o pecado Nunca viu o pecado Não sabe o que é pecado Ele é a santidade Materializada Incorporada Em pessoa Põe todo o pecado Do mundo Nas costas dele Isso seria Essa dor Na verdade Era isso Que ele estava dizendo Se possível A face de Messicalis Mas No texto bíblico Jesus diz Senhor Senhor Por que o Senhor Me abandonou De alguma forma Deus abandonou Jesus naquele momento Deus Pai Abandonou Deus Filho Porque nas palavras De Jesus Isso prova E aí eu vou Pela literalidade Do texto E era necessário Que isso acontecesse Porque O perfeito O justo O santo Precisava morrer Por injustos Por impuros Por pecadores Se não fosse Esse sacrifício Eterno Se não fosse Sacrifício Puro E justo Jamais Seríamos nós Justificados É necessário Que alguém Morresse Em nosso lugar Porque Deus Deus é Pai Deus é amoroso Deus é amor Mas ele é justo E ele jamais Deixará de ser Justo Ele jamais Será injusto Então se alguém Que cometeu Pecado Vida de pecado Estiver na frente Dele É condenado Ao inferno Porque ele é justo Com dor no coração Ou não Ele vai condenar A pessoa ao inferno Como é que a gente Não é condenado Porque ele vê Jesus em nós E Jesus era O sacrifício Perfeito Jesus era o santo Que se sacrificou No lugar Portanto Em Jesus Eu tenho a remissão Dos pecados Mas respondendo A sua pergunta Sim A Bíblia fala Que de alguma forma Deus o abandonou Não é a Bíblia apenas É Jesus fala De alguma forma Deus o abandonou Bispo Existe como Tem A possibilidade Do Espírito de Deus Se mover Em uma igreja Que está debaixo De uma liderança Que tem o espírito De engano Sim É uma escolha Do Espírito de Deus O Espírito de Deus Faz Ele move Ante ao caos Se você pegar O texto inicial Da Bíblia O mundo Era um caos E o Espírito de Deus Se movia sobre as águas Até que Deus Vai lá e coloca a ordem Haja luz E houve luz Então sim O Espírito Santo É uma escolha dele Ele age Num mundo em pecado Ele age Onde ele achar Que ele deve agir Só que onde ele age É a mudança A transformação Onde ele age A vida É impossível Jesus estar com alguém Passar por alguém Através do seu Espírito E a pessoa Continuar a ser Daquele jeito É impossível Agora Deus pode usar Um pecador Deus usa mula Deus pode usar Um pecador E usar ele Para trazer uma palavra De edificação Por que não Até porque os dons espirituais São irrevogáveis Eu conheço Eu conheço Um político Que é pastor Que é um sem vergonha Que é um sem vergonha Bom, pode ter mudado Porque faz tempo Que eu não tenho contato Com ele Mas até então É um sem vergonha Só que ele prega Brasil afora E é chamado Para conferência Encontros E reuniões E traz uma palavra E usa muito Aqueles mecanismos Americanos De emoção Mas a palavra dele Tem Bíblia Tem Bíblia Mas eu conheço A vida dele Eu sei que a vida dele Não sou eu Metade dos evangélicos Conhece a vida dele Sabe que a vida dele Não é aquilo Que ele prega E ele sai pregando Nos eventos Tudo aí Não tinha uma banda Recentemente Que cantou canções Uma atrás da outra Em off A gente estava falando dela aqui Não precisa falar o nome dela Mas canta canções Brasil afora Todo mundo recebia Que um era casado com uma O homem era casado com a moça A moça era casada com o marido Os dois se envolvem Larga as esposas Para ficar junto Cantaram e canções Brasil afora Isso também Não seria Eu acredito que é um mal Talvez da igreja brasileira Pastor Deixa eu só Juntar só uma peça aqui Que eu acho que é importante Deus vai permitindo isso Para que a pessoa se arrependa Cedo ou tarde A mão dele vai pesar Cedo ou tarde Aquilo que está nas trevas Vai vir a luz Cedo ou tarde A ira do Senhor Vai se manifestar Por que que Deus propaga? Para a pessoa se arrepender Deus vai dando possibilidade Para a pessoa se arrepender Chega um momento Que a pessoa não se arrepende Agora Vou dar esse nome Que eu acho que não tem problema De falar Aqui porque é americano Michael Bickle Da E.R.O.P. Sim Pô Pô Uma mão de Deus Cara Quando eu estive com ele Pô Eu só estive com ele uma vez Mas poxa Uma baita de revelação espiritual Livros maravilhosos Baita do ministério Pô Descobriu agora Casos e casos E a igreja A E.R.O.P. Ainda deu uma O ministério Ainda deu uma Uma Um momento Para ele provar Olha Vamos licenciar Ele vai provar A inocência dele Contrataram Lá nos Estados Unidos Ter isso Contrataram Uma empresa de fora Fizeram toda a pesquisa Descobriu não Que de fato Ele cometeu abuso Assédio Agora ele vai responder Na justiça americana Isso mais Tá Foi totalmente afastado A E.R.O.P. Comunicou Que o fundador A E.R.O.P. Está afastado Né Então Eu acho Por que que Deus Se alguém me pergunta Por que que Tem coisa de 10 anos atrás Por que que Deus permitiu Porque Deus queria ver Se ele se arrependia Deus queria ver Se ele se arrependia Se ele procurava O arrependimento Quer ver outro exemplo Vou dar um exemplo negativo Vou dar um exemplo positivo Jim Swagger Vocês lembram do Jim Swagger Acho que ninguém lembra Do Jim Swagger Você lembra, Midian? Obrigado Alguém me ajuda Jim Swagger Jim Swagger Jim Swagger É Foi o único Que teve programa Lá Globo Até hoje Pregando Palavra Tinha programa De televisão No mundo inteiro Jim Swagger Isso é Década de 80 90 O Jim Swagger Ele confessou Ele não foi pego Ele confessou o pecado Ele confessou Que ele traiu a esposa dele Confessou isso Foi notícia na Globo Foi notícia No mundo todo Porque Tem uma lenda Não sei se é verdade Eu nunca li isso Nas biografias Do Billy Graham E eu conheço A história do Billy Graham É difícil Eu conheço bem A história do Billy Graham Mas tem uma lenda Mas tem uma lenda Que dizem que uma vez Chegaram o Billy Graham É uma lenda Não sei se é verdade Não Chegaram o Billy Graham Você é o maior pregador Da Terra Ele falou Não O maior pregador É o Jim Swagger Não sou eu não É uma lenda Porque ele de fato Ele pregava na TV Mas ele confessou o pecado Se arrependeu Passou o processo De arrependimento De conserto Bom Se você for nos Estados Unidos Tem uma televisão Que é dele Ele prega O filho dele prega O neto dele prega Não se tornou aquilo Tudo que ele poderia ter sido Por causa do pecado Teve essa mancha No ministério Ele acho Penso eu Humanamente falando Que se não tivesse essa mancha Ele tinha crescido Mas se arrependeu Consertou Estar com o ministério estabelecido Então eu acho que Deus permite Você veja O Jim Swagger confessou Ninguém pegou ele O Michael Bickle Foi perco E é agora Então eu acho que Deus Às vezes permite Até para a pessoa se arrepender Não sei se é uma lenda também Mas existem pessoas que contam Que o Billy Graham falou Se o meu amigo Que na época eles eram amigos Chegou nesse nível Eu também Por ser homem E pecador e falho Eu sou suscetível A esse erro também Por isso que eu vou andar Sempre com a minha equipe Não vou dar brecha Nenhuma para o pecado E falando sobre tudo isso Eu queria conectar Qual a importância Da gente estar 100% vigilante Tipo Em todos os aspectos Da nossa vida Assim como um homem de Deus Super renomado Com nome super renomado Como alguém que está Iniciando agora Na fé No ministério Só voltando A decisão do Billy Graham De andar Numa integridade Ímpar O segredo Um dos maiores segredos Do Billy Graham É a santidade dele A vida íntegra É santa dele Você não vê cura De Billy Graham Você não sabe Alguém que levantou Na cadeira de roda Numa pregação De Billy Graham Não tem isso Você tem milhares De pessoas que aceitaram Jesus Você tem uma autoridade Evangélica Que chegou a ter Um certo prestígio Que talvez nenhum outro Pastor conseguiu Ao longo da história É o Billy Graham Mas essa decisão dele É da década de 40 Década de 50 Então é antes Do que aconteceu Com o Jimmy Swagger Que foi em 80 Mas o Billy Graham Tomou essa decisão Ao ponto de ter Umas coisas absurdas De não andar No elevador Com uma outra mulher Só ele e outra mulher De não De ir para um hotel Para pregar E ele tinha que Alguém da equipe dele Dormir no quarto Com ele Para que ninguém Naquela época Não tinha chave Não tinha aquela coisa Toda para ninguém inventar Porque ele passava Era dois meses Longe da esposa dele Então ele tomava Essas decisões Bom, mas respondendo A sua pergunta O Billy Graham É um exemplo fantástico Enfim É um cara que Se a gente conseguir Ver ele de longe Lá perto de Deus Porque é um cara Que vai estar muito Perto de Deus Vai ser muito Mas enfim Eu fiz uma brincadeira Que John Wesley Fez com Withfield Os dois Tinha aquela briga Entre eles Um calvinista Outro Arminiano Mas enfim Voltando aqui Respondendo a sua pergunta O segredo de vigiar O que Jesus falou Orar e vigiar Você tem que ter Uma vida de devoção De oração De leitura da Bíblia É impressionante Para de ler a Bíblia Você vê o tanto Você vai ser tentado É impressionante Quanto mais você ler a Bíblia Menos tentação você tem É porque a carne Milita contra o espírito Se o seu espírito Está fortalecido O que fortalece O seu espírito É a Bíblia Você vence a carne A carne é tenenciosa Ao pecado Agora Qual é o segredo Da vigilância Da vigilância Fugir do pecado É José A mulher querendo pegar ele Menino novo De tudo Bonitão A moça não devia ser feia Querendo levar ele Ele ó Ele não repreendeu Não expulsou o demônio Não botou a bola na cabeça Só sai para o bagelão Ele ó Correu O segredo é esse Correu Ele não cantou louvor Não cantou cante Do pecado você foge A Bíblia diz em Gênesis O pecado jaz a porta Teu desejo será contra ti Cumpre você dominar o desejo Porque o pecado é difícil de dominar É o desejo A nossa O que eu falei A nossa concupiscência Você tem que dominar O seu desejo de pecar E isso é para o resto da vida Com o tempo Você deve ser tentado Numa área Mas começa a ser tentado E outra Deixa de ser tentado Na área de moralidade Mas você começa a ser tentado Na área do dinheiro A gente se preocupa muito Com santidade Nas questões Das práticas Visível Morais E etc Eu esqueço do pecado Que nós somos Existe o pecado Que a gente comete Mas tem o pecado Que nós somos A inveja é tão pecado Quanto a imoralidade Então são coisas Que nós precisamos transformar É o Espírito Santo Que vai fazer Como é que eu faço Fugindo disso Quer ver um pecado Que a gente mal fala Mas que está Nos dez mandamentos Inclusive A gente quase não fala Sobre ele Mas a gente precisa falar Cobiça Cobiça E ali a lista E na cobiça Inclui isso Está cobiça Mulher dos outros Mas está falando também De dinheiro De terra De isso Daquilo outro Então é cobiça É tudo aquilo Que Deus não tem Para você O que Deus Quero pegar a foto É na questão Do caráter O homem de Deus É Aquela fama toda E na área Quem vivia o que pregava E a igreja Hoje Não é brasileira É uma crise Da igreja de hoje Da igreja de hoje É uma igreja Que valoriza muito isso Vamos trazer um cara Que canta Vamos trazer um cara Que fala bonito Que traz gente na internet Que traz um evangelho Superficial Que está Massageando Quem está indo para o inferno Na verdade é isso Está fazendo massagem Para quem está dentro do carro Indo para o inferno Não está trazendo o evangelho Porque o evangelho É uma pregação de mudança O evangelho Se não está incomodando Não é evangelho Se não está cutucando Não é evangelho Vamos falar a verdade? Se não está mexendo Não é evangelho Isso Não é? Mas isso não é nosso não Não é só tupiniquim não Isso aí Tem pregador famoso No Estados Unidos Igreja gigantesca Que começa a palavra Diga aí que você é isso Você é abençoado Você é amoroso Você é isso Deus é amor Não sei se você já viu isso É uma igreja gigantesca Fala que Deus te ama Deus é isso Em nenhum momento fala Eu sou pecador Mas o evangelho É falar Eu sou pecador Jesus não fala Que dentro do Ele dá esse exemplo Tinha lá o fariseu Dizendo Eu sou isso Eu sou amado Eu sou Eu oro bem Eu oro firme Tinha outro Bateu publicando Batendo o peito Eu sou pecador Seja favorável a mim Esse teve a resposta Esse Deus ouviu Deus ouve a oração Quando o povo dele Se humilha Se humilhar Orar e me buscar E se converter Dos seus altos caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Sararei a sua terra O pessoal não quer isso O pessoal não quer dizer Eu sou pecador Deus eu sou Eu preciso de ti Eu preciso da tua graça O evangelho é isso A gente está valorizando mais O evangelho que conforta E não o que confronta Tem que haver um equilíbrio Pastor faz um culto na sua igreja Para falar sobre Sobre oração Sobre fazer um curso Sobre santidade Beleza Faz um curso Sobre prosperidade Lota Prosperidade financeira Deixar o sucesso Sete chaves Exatamente Para enriquecer com Jesus Para enriquecer com Jesus Vai lotar Agora vamos falar Sobre três passos Para ser santo Vai ter lá uns gatos pingados Porque é arremanescente É isso que é maravilhoso Deus sempre Historicamente Bíblicamente Historicamente Sempre arremanescente Às vezes dá um desespero De ver algumas coisas Da igreja Dá um desespero Da igreja no modo geral Sem denominação Dá um desespero Mas aí você lembra Que sempre há Aqueles que não beijam Os pés de barro Sempre há os remanescentes Sempre há aquela turminha Que é o que Paulo chama De inconformados Amém Não vos conformeis Com esse cerco Mas transformai-vos Pela 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 Renovação Da sua mente Sempre tem esses Que vão Não, peraí Eu não entro nesse negócio Não, estou fora disso aí Minha vida é Jesus Agora a gente precisa entender Um princípio também Que é importante A minha vida É para Jesus O sentido da vida É viver para Jesus Não é enriquecer Isso pode ser paralelo Não é receber milagre Milagre é detalhe Milagre faz parte O mais importante É relacionar-se com Jesus O mais importante É viver para Jesus É receber Isso é voltar Porque Jesus veio também Para restabelecer o projeto inicial Que é o relacionamento Que é o relacionamento da criação Com o Criador É religião É religião Religar o relacionamento Da criatura com o Criador Do homem Com Deus Que foi perdido Devido ao pecado Adâmico Que chegou até nós Jesus Jesus veio para restabelecer Esse caminho também É isso que é importante Ah, mas eu quero a prosperidade Irmão, quer prosperidade? Ok Deus pode dar? Pode Mas isso é um detalhe O mais importante não é isso É usar aquele texto Marcos 2 Do paralítico chegando na casa De que Jesus estava Dizem que era a casa de Pedro Arrebenta o teto Desce Todo mundo esperando Jesus falar Levante e anda, menino Jesus olha para eles Seus pecados estão perdoados Aí uns lá Ele acha que é para perdoar o pecado Se ele tivesse curado Estava tudo bem Mas ele perdoa os pecados E Jesus, sabendo dos pensamentos Porque Jesus era Deus encarnado Onisciente Sabia o que estavam pensando Jesus olha para eles e fala assim É mais fácil dizer Seus pecados estão perdoados Levante e anda Mas para que vocês saibam Que eu estou aqui Eu sempre brinco Parece Cristiano Ronaldo Eu estou aqui Eu estou aqui Para que vocês saibam Que eu estou aqui Eu tenho poder Para perdoar os pecados Eu digo Levanta e anda Seus pecados O que é isso? O milagre é detalhe O mais importante É a obra de Jesus A obra de Jesus é completa Ela veio para restaurar Para perdoar Para regenerar Ah, preciso de milagre O milagre pode acontecer Como não pode acontecer E aí? Não é o fato De eu não ser curado Que anula a natureza divina Muito pelo contrário É por isso que Na minha opinião É o maior símbolo De fé que existe na Bíblia O maior símbolo de fé É Sadraque Mesaque Abidineco Verdade Mas não é O Lázaro O ressurreto Não, tudo isso faz parte Mas Sadraque Mesaque Abidineco Está lá Nabucodonosor Com aquela fornalha quente Vou jogar Vocês vão virar churrasquinho Se vocês Agora vocês querem Voltar atrás E me adorar Aqui em vez de adorar Fala Olha, rei sábio É o seguinte O negócio é o seguinte Se Deus Vamos ver se Deus O Nabucodonosor fala Vamos ver se Deus Vai livrar vocês Vou ficar sabendo o seguinte Se Deus quiser nos livrar Beleza Se Ele não quiser Fique sabendo Que nós não vamos adorar o Senhor Nós vamos virar churrasquinho E pronto Esse é o símbolo de fé Se Deus É a música do nosso amigo Delino Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Se fechar Ele é Deus Ele continua a Deus Esse dia para trás Porque todo mundo sabe Porque eu apoio o Bolsonaro O Robson está ali Vai lembrar O cara mandou mensagem Cadê o seu Deus? Eu não sei de onde eles tiram Que Deus é o seu Deus Que perdeu a eleição Deus nunca perdeu uma eleição Nem com confiança E se alguém se tornou presidente De qualquer lugar desse planeta De Putin Você pode perguntar para Deus Por que depois? Mas teve a permissibilidade Da soberania divina Sim Do comunista Um ditador lá Aquele coreano maluco Até o Putin Foi Deus que permitiu Pronto e acabou Cadê o seu Deus? Eu falei Meu Deus Continuou no mesmo lugar Sentado no trono E reinando soberanamente Amém Bispo Pronto E o comportamento do cristão Em relação a diferentes Situações extremas Que a gente tem no mundo Hoje em dia No Brasil Um pouquinho disso aí Mas tem uns outros Mas o comportamento do cristão Nesse conflito Leis de Deus E leis dos homens Porque a gente tem situações Que são extremas Para o fechado demais Que é proibido até a Bíblia E tem situações Que são extremas Para o liberal demais Que é liberado Que é liberado coisas Que não convém Para o cristão Drogas Jogo de azar E outras coisas Como é que o cristão Deve se comportar Quando a lei de Deus Entra em conflito Com a lei dos homens Com a resposta de Pedro Pedro diante do Sinedro Sinedro fala para Pedro Eu não mandei vocês Não pregarem Ele falou É melhor obedecer a Deus Do que aos homens É lógico Que se não há conflito Entre a lei natural E a lei divina Eu tenho que obedecer A lei natural E Paulo diz isso Jesus diz isso Quando Jesus fala Dá a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Ele está fazendo A distinção entre Estado E religião Está dizendo que o Estado É laico Você vê que a laicidade Do Estado Vem em Jesus Tanto é que a reforma Protestante É a que mais Põe em voga Essa questão Então vem de lá Agora se há um conflito Eu não tenho dúvida E saibam de mim Que já fui deputado federal Que já fui deputado estatual Que já fui legislador Eu afirmo Se tiver um conflito Entre a lei de Deus E a lei do homem Eu fico com a lei de Deus Eu fico com a Bíblia E vou defender a Bíblia E acho que todo mundo Tem que fazer isso É isso que o André Mendonça Na condição de AGU Falou No fechamento de igreja Ele falou Olha tem gente E foi Os ministros do STF Zombaram dele Hoje ele está lá Junto com ele Hoje é ministro Mas zombaram dele E os caras estão O crente de verdade Ele está pronto para morrer Por causa disso E está pronto para morrer mesmo Se o nosso exemplo Fora E o exemplo bíblico Está nisso também Porque dos doze discípulos de Jesus Onze é certeza Que morreram martirizados O décimo segundo Que é Foi Judas Que suicidou Mas estou trazendo Matias já no lugar Incluindo Matias O décimo segundo Que seria João Ele não sabe Se ele morreu de velhice Ou morreu martirizado Mas a gente sabe Que ele foi preso Que ele foi preso Ficou preso Numa prisão Que era a ilha de Pátimos Era uma prisão Onde o Romulo Enviava preso A maioria dos setenta e dois Discípulos de Jesus Foram mortos martirizados A igreja primitiva Morreu assim Eram queimados vivos Por ordem De Eclesiã O operador Mandava queimar vivo Para virar poste de luz A gente canta a música Coliseu Não parou A igreja Os caras morriam mesmo Sim Por defender Jesus Por defender a Bíblia Por defender a Palavra Por defender o Evangelho Por defender a pregação Nós não vamos fazer isso Sabe Então Se tiver uma briga Entre a lei de Deus A Bíblia E a lei do aborto Ser liberado A lei pode dizer Que é liberada Apesar que a lei Diz que não é A lei diz que é crime Toda vez Que o Congresso Nacional Foi chamado Se tem uma falácia Que existe E muitas vezes A gente vê entre os julgadores Essa falácia É que O Congresso Nacional Se omite nesse assunto Não se omite O Congresso Nacional Se omite em muito assunto Tá Muito Mas em questão do aborto Em criminalização de drogas Nunca se omitiu Muito pelo contrário Tanto é que é crime hoje Está no código penal É crime Tanto aborto Quanto drogas Usuário de drogas Então Quem que decide isso Quem que põe na lei É o Congresso Nacional Mas se houver Se for liberado Se o Congresso Nacional E aqui no Brasil Por decisão judicial For liberado Eu vou continuar contra Vou continuar dizendo Que é errado Vou continuar dizendo Que não pode matar Vou continuar dizendo Que é pecado Nem tudo lhe convém Não Mas o listo aí Não é uma questão de legal Aí está falando Daquilo que Quando o Paulo fala Em Coríntios As duas vezes Que ele fala Tem coisa que me é lista Mas não me convém fazer Ele está falando de coisas Que não são pecados Mas não convém Aquele que quer viver Em santidade Fazer Tem coisa Eu vou dar um exemplo Na minha Eu sei que tem gente Que interpreta de outra forma Isso É pra mim Serve pra mim Bebida alcoólica Isso serve pra mim Ok Bebida alcoólica Não tem um texto Da Bíblia Que fala que é pecado Pode-se falar Que ficar bêbado É pecado Que Paulo fala isso Não embriagueixe Também O sacerdote Não podia beber Bebida alcoólica Pra servir ao Senhor E tal Então tem algumas coisas Que mostram nesse sentido Mas nenhum texto Que fala É pecado Então ninguém pode falar Que quem toma uma taça de vinho Que bebe uma cerveja Está pecando Não pode dizer isso Mas na minha concepção No Brasil principalmente Talvez numa cultura alemã Numa cultura australiana Não Mas na cultura brasileira Listo Mas não convém Porque aqui É algo que denigra A imagem da pessoa E a Bíblia Paulo ainda fala Porque a gente tem que entender Santidade gente Santidade é níveis Santidade não é só não pecar Não pecar a gente faz Pra não apagar o Espírito Santo Ser vida santa É fazer aquilo que É É deixar de fazer aquilo que Não convém É fugir Olha o que que Paulo fala Da aparência do mal Que a aparência do mal Eu não vou fazer Mesmo que seja Não seja pecado Quer ver outra coisa Paulo ainda fala Se eu comer carne Olha como que Paulo fala E escandaliza meu irmão Eu tenho que parar de comer carne Pelo menos na frente do meu irmão Isso é vida de santidade Isso é ter uma consagração Eu não vou Você entende? Então eu estou trazendo Nesse texto Eu acho que encaixa mais aí Eu não beberia No Brasil Nunca bebi Não gosto de bebida Enfim Sei que tem gente Que interpreta de outra forma isso Mas eu não beberia Porque eu acho que não convém Na nossa nação No Brasil Um pastor beber cerveja Se você for para Porto Alegre Vai ter muito pastor que bebe É uma questão cultural Se você for na Alemanha Na conferência de avivamento Na Alemanha Depois da conferência No Chile Tem pastor que vai participar no Chile Acabou o culto Aquela coisa maravilhosa O Espírito Santo desceu Os pastores ainda não vêm Meu irmão Aí você não sabe mais Se é a alegria do culto Ou é outro tipo de alegria Mas ali é uma cultura Aqui no Brasil não é legal Sim Não convém Estou dando um exemplo Quer ver outra coisa? Não convém Homem conversar Homem casado conversar com mulher Dá carona Sozinho Dá carona Não é pecado Não é pecado Mas não convém Conversar 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 particular Separado num canto Não convém Bispo Mas ele está conselhando Ele está orando Pô, mas não convém Mesmo que sejam pastores Bispos Não, não convém Quando é pastor É bispo Aí que não convém mesmo Aí que não convém mesmo Aí aumenta o plus Aí o negócio Aí que não convém mesmo Até por isso Que tem que ter liderança feminina Pode não ter nome Pode ser Sei lá Professora de escola dominical Inventa o nome Que dá a denominação Mas é por isso Que tem que ter irmãs Que são mães Da palavra de Paulo Para ouvir Para aconselhar Poxa, eu vou ouvir Confissão de pecado De mulher De jeito nenhum Já teve caso Bispo Eu tenho que confessar Não, pode parar Procura a bispo Procura a minha esposa Conversa com ela Mas o senhor não vai orar comigo? Não Minha mulher vai orar Eu e ela somos um Pode ir lá Ela vai orar com você Entende Não convém Aí é pecado? Não Ah, mas é uma portinha É uma brechinha É uma brechinha Talvez uma brechão E vai abrindo Vai abrindo Por que Vamos apelar aqui um pouquinho? Por que que um homem casado Não pode ter amizade com mulher? Por que que mulher casada Não pode ter amizade com homem? Por que? Que não seja do As amigas da minha esposa Acabam que eu estou interagindo Com elas também Mas é por causa disso Mas por que? Mas por que, meu irmão? Tem vários motivos Entre outros Porque Primeiro que não convém Depois Você vai Não é todo dia que é flor No casamento Né? Todo dia que é rosas Tudo está dando certo Lua de mel Lua de mel Acaba Tem problema Tem perrengue Tem luta Tem Eu brinco Tem a crise do primeiro ano A crise do segundo A crise do terceiro A crise do quarto Até o vigésimo quinto O vigésimo sexto Oito Por aí vai Você está com crise do casamento Você começa a conversar Com a sua amiga Vai ter um dia Que tua mulher Vai te tratar mal Porque existe Tem dia que teu marido Vai te tratar mal Mal grosso Que cavalo Você casou com o príncipe Ficou O príncipe foi embora Ficou cavalo Aí vai aquele negócio Vai tratar mal Aí o cara E o diabo É esperto E coincidentemente O outro também está mal Ou o outro é simpático Sempre achou você bacana Gente Isso não existe Tudo vai cooperar Para o caos Da mesma forma Que tudo coopera Para o bem daqueles Que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito Tudo coopera Para aquele que quer se desviar É verdade Tudo coopera Para aquele que quer se desviar Tudo coopera Tudo vai abrindo Tudo vai abrindo Parte, brecha Vai se formando Uma história ou outra É tudo coopera Agora Vou subir mais de nível Entendam O diabo não guarda segredo não Se tem um trem Que eu nunca entendi As pessoas acharam Que o diabo guarda segredo Eu não entendo Mas você já viu Não vamos contar não Não vou contar não Deus me perdoe Eu tenho que confessar Para Deus Verdade Para ter o perdão Mas para ter cura O pós-diago Diz que eu tenho que confessar Tenho que falar Não vou contar O diabo esconde segredo E ele vai contar Na hora Quer ver Um marido aprontou Com a esposa Lá 500 anos atrás Se arrependeu Consertou Dez anos depois Chega o bispo Eu tenho que contar Já estão tão bem Eu falei Tem Mas por que eu tenho que contar Está tudo bem E ela vai arrebentar comigo E com razão Ela vai quebrar as coisas em casa Bem feito Está pronto Pecado não prescreve Pecado não prescreve E outra coisa Aí ele vira Mas está tudo bem Irmão Deixa eu te contar Um segredo Para você O diabo não guarda segredo Não O diabo é fofoqueiro Só que ele espera A hora certa De contar o segredo Ele vai contar o segredo Ele vai contar o segredo Quando você tiver O melhor momento Da sua vida Do seu casamento Ele vai trazer a luz Vai trazer a revelação Exatamente Quando você tiver O melhor momento Ministerial O Raul Sexto Era um profeta do diabo Com todo respeito A família dele E eu acho Que aquela música Ele falava Eu estou falando isso Mas ele mesmo falava Que ele era profeta do diabo Ele é aquela música Eu nasci há 10 mil anos atrás Ele está falando do diabo O diabo tem 10 mil anos Ele tem experiência Ele sabe Ele sabe a hora certa Ele sabe que ele está condenado Então eu quero levar Mais gente com ele Então eu nunca entendi Aí fica até O pessoal que está assistindo em casa Eu nunca entendi a pessoa Achar que o diabo Guarda o segredo Eu nunca entendi O diabo não guarda o segredo Ele vai contar Ele vai revelar E vai revelar Na hora Na cabeça dele Na hora certa Que para você Vai ser a pior hora do mundo Então a melhor coisa Que você faz é o que? Chega no pastor Fala Pastor eu errei há 10 anos Me ajuda a contar para minha esposa Coloca diante de Deus Ora Pede para Deus A paciência Provavelmente o pau vai comer Mas a Deus é gracioso E quem mandou você plantar isso? Devia ter ficado com casamento Sem mágoa Nessa hora uma domissão Para o pastor Mas o pastor não tem A obrigação de contar Quem tem a obrigação de contar É o ofendido E quem é ofendido Tem a obrigação de perdoar Mas a convivência é uma escolha Perdoar não quer dizer conviver Agora há cura A restauração Para todo tipo de mal Deus pode curar qualquer problema Em casamento Do mais sério Do mais severo É o mais simples Bispo Saindo um pouco desse assunto O Rafa fez uma pergunta O pastor Maurício também Quando a gente tem aqui Famosos gospel Vamos pegar aqui Cristãos que são famosos Estão nas redes sociais E a gente segue essas pessoas A gente consome o conteúdo Que essas pessoas propagam E essas pessoas desviam Vou dar aqui Exemplo da Priscila Alcântara Do que aconteceu com ela Qual que é a opinião do senhor A respeito disso O que aconteceu com a Priscila O senhor acha como o Rafa disse Ela andou com as pessoas erradas O senhor usa um termo Com a cabeça da Priscila Que eu me esqueci agora Como se essa pessoa Fosse a cada dia mais Dando um passo Mais perto do pecado Salmos 1 Você pode ver Que é uma escala Que está lá em Salmos 1 Bem-aventurado Um homem que não anda No caminho dos pecadores Não anda no caminho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escravecedores Você pode ver que ele É uma escalinha O senhor acha que ela foi sentando Que ela foi se aproximando Eu não sei o que aconteceu com ela Eu não tenho um relacionamento com ela Eu não tenho intimidade com ela Eu sei que aconteceu alguma coisa Porque há 4 anos atrás Em 2019 Ela estava cantando Espírito, Espírito Que desce como fogo Lá no estádio lotado Que eu estava presente No palco do lado dela E era um negócio tremendo Fomidável Fantástico Não descende 4 anos depois Ela está irreconhecível E é um direito dela Ficar irreconhecível O físico dela O problema dela Quem faz Quem ama o feio Bonito lhe parece Toca o barco É problema Cada um tem seu direito De ser E de fazer o que quiser Eu não julgo isso Agora Quando ela Aí eu tenho uma obrigação Quando ela fala mal da Bíblia Eu tenho que responder Porque eu defendo a Bíblia Isso Quando ela fala mal de igreja Eu tenho que defender Porque ela está falando Da Eclésia Que eu faço parte E eu ainda tenho Uma responsabilidade maior Porque eu trouxe ela Na minha igreja Eu permiti que ela cantasse Para os meus jovens E eu no meu caso Ainda vou além Porque eu permiti Que ela fizesse um evento Na minha igreja O evento dela Ela tinha um evento Eu permiti Então eu tenho que responder Minha resposta Ela tem o direito De fazer o que ela quiser Da vida dela Nem Deus impede Ela Mas quando ela falar da Bíblia Eu tenho que falar para ela Você está falando besteira Você está ensinando erro Você está ensinando pecado Eu tenho que dizer Para os meus jovens Não ouçam ela Porque Ela não está falando do Evangelho Se você quiser ouvir As músicas dela Secular O problema é teu É gosto É questão de gosto Mas ela não fala do Evangelho Ela não está ensinando o Evangelho Muito pelo contrário Ela se afastou do Evangelho Então eu tenho essa obrigação Como pastor De falar isso Eu tenho essa obrigação De responder De falar isso E eu estou orando Oro por ela Que Deus restabeleça A vida dela Que ela encontre com Deus de novo Que ela encontre Esse caminho de redenção Mas hoje Ela não é uma pessoa Que propaga o reino de Deus E o Evangelho E eu tenho que falar isso É uma pena Eu repito Se for para escolher talento Eu vou trazer o Paul McCartney O problema é ter dinheiro Para pagar Mas eu vou trazer o Paul McCartney Entendeu? Bispo Mas é um caso Um específico Mas tem outro Ainda falando desse meio musical O que o senhor nos fala Sobre ouvir músicas seculares? Não, não é pecado Falar que é pecado Não é pecado Eu diria o seguinte Qual é o problema? Estados Unidos, por exemplo Aqui nós temos muito isso Música do mundo Música que não é do mundo Estados Unidos não existe isso É música É música Então pegando até o exemplo Dos americanos Trazendo para a gente Até porque lá é uma cultura Muito mais musical Do que a nossa Música é música O que é errado? O que é pecado? É você ouvir música Mundana No sentido literal Da palavra Mas ouvir música pornográfica É lógico que é errado É lógico que é pecado Você ouvir música Que vai jogar você para baixo Como é que você A Bíblia fala Que a gente tem que alimentar Nossa alma Nosso espírito O salmista ensina Que a gente tem que dizer Para a nossa alma Aqueta a alma O que você está abatindo A minha alma Como é que você vai escutar Uma música que fala De traição De adultério De problema disso Ou problema daquilo outro De violência Que faz apologia à violência E você está alimentando A sua alma com esse tipo de música Isso para mim é pecado Isso para mim é errado Isso é besteira Paulo ensina Que a gente tem que encher A nossa cabeça De coisas do céu Coisas celestiais Coisas que edificam O nosso ouvido Tem que ouvir coisas que edificam Eu vou ouvir música Que me edifica Então na verdade Não é que o cantor secular Ou cantor cristão Eu tenho que escolher Pela música E pela pessoa Que está ministrando Sobre a minha vida Se eu sei que o cara Às vezes o cara Canta uma música poética Linda Maravilhosa Mas a vida dele É cheia de malignidade Ele vai ministrar Aquilo sobre a minha vida Então é isso Não é na questão Música secular ou não Música secular Música cristã Pelo contrário Você tem que fazer Uma escolha Nesse sentido Aí quando você tem Um cantor cristão Que é de qualidade Para que você vai Buscar outro Se você tem A música boa Música gostosa E com espiritualidade Por que eu vou ouvir Um cara Que vai ensinar Sei lá Que é um Renato Russo Da vida Que as músicas dele Eram músicas tendenciosas A suicídio A depressão A opressão Por que eu vou me segurar Numa música dessa Se eu posso ouvir Uma música muito mais alegre Muito mais feliz Mas eu dizer pra você Que é pecado Errado não Olha Você já viu As entrevistas Do Bonavox Você já viu As histórias Do Bonavox Ele é mais crente Que muita gente Ele é mais crente Que muito cantor Pelo que eu conheço Os cantor gospel Ele é mais crente Que muito cantor Mas vai pra um show Dar beijo Na boca de mulher Que não é Mulher dele Aí já destraga tudo Que ele constrói Nas suas falas Entendeu Eu gosto Do André Boricieli Pra mim é o melhor Cantor que existe Até agora Excelente ele Quem são os três cantores Que o Bispo Fábio Aí você quer me colocar Essa foi boa Aí você quer me colocar Num problema Com os meus amigos Pulei Eu não entrarei Num problema Com os meus amigos Não farei isso Mas eu gosto muito De música americana Eu gosto muito Da cultura musical americana Isso aí Eu sou bem Imperialista Americano Eu gosto muito Aqui no Brasil Tem gente boa Pra caramba Também Fazendo uma musicalidade Nova Fantástica Sensacional Eu vou Me omitir de falar nome Porque eu posso esquecer Ou algum amigo meu Pode ficar chateado comigo O André Boricieli É um cara que eu acho fenomenal Fala dos americanos É porque os americanos Eu não vou dizer que é top 3 Eles vão mudando Então hoje eu gosto muito De ouvir aquele Maverick City O Elevation Que é do mesmo Ministério dele Antigamente Eu sou muito raiz também Eu gostava muito Dos rock antigos Que não tem mais Tinha uns rock muito massa Do White Cross Bride Até o próprio Petra Que hoje sou tudo vovô Véio Acabado Mas era Tinha um som muito legal Muito sensacional Essa turma Tinha uma O Michael W. Smith Tinha uma turma muito legal Ai saudade O Chris Tollin O Chris Tollin já é mais recente O Matt Redman Tem uma turma muito legal aí Que faz uma música O Matt Redman já é inglês Mas que traz uma musicalidade legal No Brasil tem gente boa demais É que eu não quero E eu gosto Mas se eu falar um O outro vai ficar magoado comigo Deixa eu Você falou três Se eu falar vinte Aí eu consigo Aí sim Ô Bispo Eu quero mudar um pouco o assunto É que Eu acho que a igreja Às vezes fala muito Sobre cura Sobre milagre Mas fala muito Pouco do não de Deus O senhor conhece um pouco Minha história Recentemente eu perdi Minha mãe E quando recebi Que era uma pastorona Na igreja E ela Pra mim foi muito difícil Porque pra mim Não tinha hipótese De ser ou não Porque pra mim era tipo assim Se eu pôr a mão Sobre o enfermo Ela vai ser curada Minha mãe vai ser curada E quando eu recebi Esse não Pra mim foi muito dolorido Principalmente com a minha Guerra interna com Deus Porque foi muito tipo assim Eu não consigo orar agora Porque eu consigo Lembrar da minha mãe orando Eu não consigo Ler a Bíblia Porque agora É difícil ler Sem não ouvir A voz da minha mãe Lendo esse versículo Então eu fiquei muito Nessa guerra E eu queria um conselho Do senhor E também um conselho Pra outras pessoas Que estão em luto Agora Como sair dessa guerra Como sair dessa guerra Em leis Sem se entregar Totalmente pro luto A Bíblia fala Em Salmos Que bem-aventurado Aquele que passa Pelo vale de Beca Vale da guerra Da morte E faz dele um manancial Você usou uma expressão Que eu achei interessante Ouvir minha mãe Ler a Bíblia Ouvir minha mãe Orar Que é o maior exemplo Que você tem Que você deve se assegurar Em Deus Na sua fé Na sua leitura bíblica Exatamente esse exemplo De alguém Que você tem na sua família Que fez Aliás Você quer uma coisa Que eu acho que é comprovada Lógico que não tem pesquisa Nesse sentido Mas você pode investigar Até esses pastores Mais calvinistão Da internet Que mete a lei Até uma irmãzinha pentecostal Na família dele Lá atrás Que orava por ele E por isso ele é convertido hoje Então todo mundo Tem alguém Que orava Que pagava o preço De oração Pode pesquisar Você é bíblico E pode pesquisar O que você vai achar Então pra você Eu diria O maior exemplo é esse A sua mãe A fé dela até o final É essa fé De confiar em Deus Ele sabe o que é melhor Sim Às vezes eu não entendo A Bíblia não fala Que eu tenho que entender também Sim Né A Bíblia pelo contrário Ela dá a entender Que eu vou entender Se ele achar Que eu devo entender Mas no final das contas No céu Com certeza Ele te explicar Eu gosto de falar isso No céu Ele te explica E quando ele te explicar Você vai falar Agora eu entendi Agora eu tenho certeza Eu entendi O que o senhor fez O que o senhor quis fazer Com isso Qual a permissibilidade Agora o fato O fato de Deus Não curar Uma determinada pessoa Não anula Os outros milagres A natureza de Deus Que Deus cura Sim Existiam muitos doentes Na época de Jesus Sim Mas ele curou alguns Verdade Por quê E ele dá esse exemplo Ele fala Olha Tinha muitas viúvas Na época de Elias Mas Elias não foi Nem Israel Mas Elias não foi Nenhuma viúva de Israel Ele foi na viúva de Sidon Num país vizinho Sereta Fazer o milagre lá Por quê Aí no final das contas Tem que ser uma confiança nossa Aquela frase Deus sabe o porquê E isso basta Amém Eu confio em Deus Eu sei Que ele sabe o porquê Eu confio nele Ele sabe o porquê Eu prefiro acreditar Que pelo fato de Deus conhecer O tempo não é igual Para Deus não é igual o nosso Tanto é que Pedro E repetindo o que está em Salmos Fala que Para nós Para Deus Mil anos para nós É um dia para ele Então o tempo dele é diferente Ele vê as coisas diferentes Eu brinco né Que aquela teoria de Einstein Que o tempo é relativo Encaixa perfeitamente em Deus Sim Verdade O tempo para Deus é relativo Ele vê o passado O presente e o futuro No mesmo momento Ele olha para a gente No mesmo momento Ele vê o dia que nós nascemos E o dia que nós vamos morrer Sim Ele sabe tudinho A nossa trajetória Tudo Ele sabe Portanto Ele tem os seus motivos Ele sabe o que aconteceria Ali na frente Ele sabe o que aconteceria No futuro Verdade E as vezes ele age De um jeito que a gente Não entende Jesus falando para os discípulos O que eu estou fazendo agora Vocês não vão entender Mas acaba que no futuro Vocês vão entender Verdade Eu prefiro crer nesse caminho No final das contas É confiança É você confiar É você ir para a sala de cirurgia Sabendo que o anestesista Vai Vai Da anestesia Vai virar para você Eu já passei por três cirurgias Por isso que eu sei Vai falar Conta até cinco Você começa Um, dois, três Tchup De repente você já acorda E quando você começou Chegou no três Você está na mão do médico Sim Está na mão do médico Acabou É confiança total É ou não é? Sim É confiança total Confiar em Deus Descansar Confiar em Deus Deixa eu fazer uma pergunta Para o senhor O que o senhor classifica Que seriam bloqueadores De ministérios O que pode bloquear Uma pessoa A não romper Ministerialmente? Poxa Primeiro É estar fora Da vontade de Deus Né? Se está fora Da vontade de Deus Não é ministério Pode ser que está lento Mas não é ministério Ministério tem que estar Dentro da vontade de Deus O que leva um ministério A romper Na regra estabelecida É uma vida de consagração Uma vida de santidade Se a pessoa não tem isso Não vai romper Ministerialmente Mas tem que estar Dentro do propósito De Deus É isso que às vezes Pega o crente Porque ele vira Poxa Mas eu sou um homem consagrado Eu oro Eu jejuo E parece que as coisas Não fluem em mim Mas Deus tem o propósito Dele Deus tem a forma De agir Deus tem a hora Certa de agir Né? A gente sempre fala Muito de honrar Deus nos honra Deus me honra Deus me honra E eu tenho aprendido E até Um exemplo claro Da Bíblia É a história de José Que Deus não nos honra Quando a gente quer Deus honra Quando a gente precisa Ou quando encaixa Dentro do propósito dele Você vê José José foi injustiçado Foi injustiçado Virou escravo Vendido por escravo Como pelos seus irmãos Mais velhos Depois ele é Acusado injustamente Vai para a cadeia E ali ele revela sonho E aí o cara Que foi beneficiado Pelo sonho revelado dele Esquece dele A Bíblia diz que Esquece ele dois anos E ele ainda fala Para o cara Quando você chegar lá Na corte farol Lembra de mim Foi injustiçado O cara A Bíblia fala Que passou dois anos Esqueceu dele Mas se tivesse lembrado Naquela hora José ia ser um assessor De padeiro Ia ser um auxiliar De padeiro Talvez o mais inteligente O mais sábio Não Não era o projeto de Deus O projeto de Deus Era quando viesse O sonho de farol Que revelasse a fome Aí sim Na hora Portanto é que Quando aconteceu O copeiro Que foi o que sobreviveu Opa Tem um hebreu Que revela sonho Dois anos depois Então Deus sabe A hora certa Às vezes o ministério Não está rompendo Porque não é a hora certa De romper Né Ó Jesus sabia Que ele era Deus Ele tinha doze anos E ele sabia Que ele era Deus Ele sabia Que ele era filho de Deus Ele fala para Maria José Isso no tempo Então não tinha que estar Cuidando das coisas de Deus Mas ele volta Com Maria José Para Nazaré Ficar lá até os trinta Porque não era a hora Se Jesus teve que esperar A hora certa dele Mesmo sabendo Que ele era Deus Por quê? Porque ele não tinha idade Você imagina um menino De doze anos Pregar Pregar para velho Fazer milagre Eu ia prender ele Numa jaula Não é? Você entende O que eu estou falando? Então tinha a hora certa O rabi tinha que ter A regra Rabínica Para aquela época Que o rabi tinha que ter Mais de trinta anos Só tinha autoridade Depois dos trinta Depois dos trinta Porque ele era homem formado Ele era homem sábio Nem formado Homem formado Era depois dos doze Doze, treze anos Mas homem sábio Depois dos trinta Só podia transmitir sabedoria O professor Era só depois dos trinta Então não era a hora De Jesus Mas ele era o filho de Deus Ele sabia Eu não gosto Eu acho que essa história Do Jesus no tempo Dos doze anos É só para provar Que Jesus sempre soube Que ele era Deus Porque tem gente Que fala Não, só com os trinta Que ele revelou Antes ele era Uma criança comum Jesus, criança comum Gente, vocês estão doidos Nunca foi Jesus, adolescente comum Vocês estão malucos Não tem nem como mais Ele só revela O ministério dele Na hora certa Então, às vezes Você quer que rompe Ah, eu estou Eu estou colocando assim O cara consagrado O cara que jejua O cara que ora O cara que obediente O cara que estudou O cara que isso O cara aquilo outro Não acontece Porque não é a hora de Deus Não é a hora de Deus Agora O que eu tenho que fazer Para esperar a hora de Deus Está preparado Você já viu Que Deus usou Deus chamou as pessoas Que estavam trabalhando Sim Pessoas que estavam úteis Pessoas preparadas Por que Deus escolheu Paulo Ah, é pela graça Sim, irmãos Tudo é pela graça Qualquer pessoa Desde o pecador Que dá certo Até o cara santo Que dá certo Tudo é pela graça Porque ninguém merece nada Tudo é a graça de Deus Mas por que Deus escolheu Paulo Porque precisava de alguém Que tivesse um conhecimento natural Para alcançar aqueles Que fizeram cultos intelectuais Para alcançar a cultura grega Para alcançar Que influenciava toda a Ásia menor Toda aquela região Precisava de alguém estudado Pedro não era estudado Igual Paulo era Pedro foi alfabetizado Tiago, João não eram Eles eram alfabetizados Não, Paulo já era estudado Paulo seria um pós-doutor Um doutorado Uma inteligência Precisava de um cara desse Ao ponto que Paulo Que quando converte A Bíblia diz Que quando ele converte Lá em Damasco Ele faz uma sinapse Na cabeça dele Tudo que ele aprendeu Da lei que ele estudou No Antigo Testamento Ele vê É Jesus Ele começa a já pregar Você viu o conhecimento de Paulo Precisava de alguém Com esse conhecimento todo Olha Deus Ao longo Eu já vou passar Calma É o que eu gosto de falar Ao longo da história Bíblica A gente vê muito Deus preparando Por que Moisés Ficou 40 anos Na corte faraó? Sim Por que vocês acham Que ele ficou 40 anos Na corte faraó? Que a Bíblia diz Em Hebreus Que ele aprendeu Todos os segredos Da ciência Que tinha lá no Egito Porque Egito Era o poder Era o estado mais poderoso Economicamente Daquela época Moisés estava aprendendo A administrar Depois ele ia cuidar De 2 milhão de pessoas Andando no deserto Ele tinha que ter Regra de administrador Não era só falar com Deus Não Tinha que ser estadista Tinha que saber Resolver problemas Julgar a causa Isso ele foi aprender Aonde? Na corte faraó Por que que Davi Foi ser Escudeiro de Saúl? Porque Saúl Tinha muito erro Mas sabia administrar Saúl demarcou Todo o território De Israel Deus botou Davi Para ser escudeiro De Saúl Para aprender a administrar Porque ele não ia aprender Com Gessé É isso José foi para a casa De Potifar Por que? Para aprender a administrar E administrar Segundo as regras Do Egito Então a gente vê Muito isso na Bíblia Essa formação A gente tem que se formar Esse estágio A gente tem que se formar Pô Deus Estou aqui A hora que o Senhor quiser Estou pronto Estou preparado O T.D.J. Que se fala sobre isso O trajeto É tão importante Quanto o destino Sim A trajetória É tão importante Quanto o destino Está certo A formação E tudo aquilo Que você passa Você está aprendendo Alguma coisa Sabe É por isso Que é mais do que vencedor Não é vencedor Porque mais do que vencedor É ganhar Até quando você perde É uma outra forma Vencedor Todo mundo dá conta De ser assim Se estudar Se trabalhar Se o atleta Se aperfeiçoar Ele dá conta de ser Mais do que vencedor É só Deus Porque é uma vitória A mais É em tudo É no passar mal Você aprende algo É nas experiências Da vida Você está trazendo algo Para a sua natureza Você está trazendo algo Para a sua formação É no estudo Que você tem na faculdade No colégio Está acrescentando Para a sua formação Ministerial E por aí vai É o não Que você recebe É a bronca Que você recebe E para mim O melhor professor Que existe Cabeça na parede Cabeça na porta A porta fechada A cabeça Estudo Você ensina Maravilhosamente Você está se formando E aí na hora Que você estiver pronto Deus fala Agora eu vou te usar E aí bispo Quando existir uma fraqueza A gente tem que lembrar Que o poder dele Se aperfeiçoa também Sobre nós Nessas questões Sim Mas é fraqueza No sentido De estar se submetendo A ele Não é aquela fraqueza De concupiscência Que a gente tem que cuidar Não, não senhor Não, porque você está usando O texto de Paulo Que Deus responde para Paulo Ele fala assim Eu não vou te curar Daí está vendo Um exemplo Paulo quer Paulo Deus não curou Paulo Paulo pediu Deus tira o espinho da carne E três vezes Paulo falou Eu pedi três Não é que ele fez três orações Ele fez três campanhas De oração Três Paulo jejuava Eu acho que era uma doença Quem que é o espinho da carne Eu acho que era a doença Que atacava os olhos dele Pega pelo texto de Gálatas Você vai juntando as coisas Eu acho que era uma doença Pô, mas é uma coisa Tão simples isso Para Paulo Que era Paulo Poxa, você já pensou Que Paulo gostava de escrever Que não tinha óculos Naquela época Se vinha uma catarata Nos olhos dele Não tinha como tratar Ele Algumas cartas de Paulo Paulo ditou Tem uma carta Que ele escreve Diz assim Olha, eu estou assinando Com minhas próprias punhas Ou seja Vocês estão vendo o jeito Eu consegui E aí em Galatas Ele fala Vocês arrancariam os olhos Para me dar Então eu acho que era uma doença Que atacou os olhos dele Ele pede Deus me cura Deus fala para ele o que? Não A resposta de Deus Para Paulo foi não Porque a minha graça Te basta O meu poder Se aperfeiçoou na fraqueza Então nesse sentido É o que Um texto Crente ama Texto errado Crente ama Interpretar texto Errado da Bíblia Impressionante Ou pela metade Impressionante Os humilhados Serão exaltados Sim Aí vira uma música Pois é Aí vira música O que tem de música Que é teologicamente Até bonitinho Mas teologicamente Errado Não é brincadeira Não é brincadeira Quem tem promessa Não morre não Não morre não Tem a fé de Abraão A Bíblia diz que Abraão Morreu sem a promessa Cumprir Tá indo contra a Bíblia Gente olha que incrível Que a gente vê na Bíblia Eliseu O profeta que mais fez milagres No Antigo Testamento Verdade O profeta que mais fez milagres No Antigo Testamento Até ressuscitar Ressuscitou Morreu de uma doença A Bíblia fala Que ele morreu de uma doença Verdade Eu acho isso incrível Que maravilhoso Elias era um deprimido Deprê Passou por todos os estágios Da depressão Daquele texto Da Bíblia Pediu pra ser a morte Só queria dormir Não queria comer Verdade Isso pra mim é incrível Eu vou explicar Por que eu acho incrível Davi com os erros e pecados Mas Davi se arrependia Qual era a diferença de Davi Por que Davi era o homem Segundo o coração de Deus Teve muito ato De ser vergonhice Sim Mas quando o Natan chegava Tu errou Rasgava as vestes Não estava nem aí Quem estava perto Dizia pra todo mundo Estou errado Diante da arca Ele dançou Mical falou Mas que desprezível Está parecendo tudo Porque ele pulava O vestido dele subia Está parecendo tudo Diante das selvas E sabe o que Davi falou Mais desprezível ainda Me tornarei diante da arca Que coisa linda Que coisa fantástica Mas eu estou falando Esses homens de Deus Com seus erros Com suas falhas Com seus Deus os usou Amém A depressão Não impede Deus de te usar A doença Não impede Elias doente O rei foi visitar ele Não foi isso Que a Bíblia fala Ele estava doente Da doença Que ele ia morrer Então ele já estava De cama Eliseu Obrigado Eliseu estava com a doença Que ele ia morrer Já estava de cama O rei vai lá visitar Ele Provavelmente doente Sem força Vai lá e ora Com o rei Dá uma profecia Para o rei Fala Joga as flechas Ele exerceu O ministério dele Doente Doente Poxa isso é incrível Sabe a sua doença Os seus defeitos As suas As suas dificuldades Os seus problemas Não impedem Deus de te usar Quer ver outro Que eu preguei Esse dia para trás Que é Mephibosete Vocês perceberam Que Mephibosete Não foi curado Sim Mephibosete Não está na Bíblia Que ele foi curado Ele não foi curado Ele continuou coxo Ele continuou paralítico Quer mais? E a pessoa Que Deus Fez ele se tornar Um portador De necessidade especial Vou fazer uma pegadinha Bíblica Quem é que sabe Quem foi? Eu não sei Jacó Jacó É verdade Lutou com Jesus Lutou com Deus E ele mancou Para o resto da vida É verdade Porque quando Deus Age na vida da pessoa Ela fica marcada Para o resto da vida Tem a marca Para o resto da vida E aí Deus não deixou De usá-lo Deus não deixou De usá-lo Mas isso é incrível Isso quer dizer Que ele pode usar a gente Com nossos erros Com nossos defeitos Com nossos pecados Com nossas falhas Com nosso histórico Com as nossas tragédias Com nossa depressão Com nossos dramas Com as nossas novelas Com as nossas novelas Ele usa a gente Ele pode usar a gente Depende da nossa resposta Vou mudar de assunto aqui rapidinho Só tentar linkar agora Com o cenário político Que a gente está vivendo Polêmica Nós temos um comunista Agora na Suprema Corte Do Brasil Ele não pode Ele faz uma declaração E ele é bastante irônico E alguém pergunta Para ele O André Asa Pergunta se ele era Comunista E ele diz Comunista Graças a Deus E cita Atos 4 32 E tem coragem De fazer isso Eu gostaria que o senhor Fizesse uma análise Tanto do texto Quanto da fala dele Quem fala Que é impossível Um comunista Ser cristão Não é o Fábio Nem a Bíblia É Karl Marx Karl Marx O inventor do comunismo É Engels É o próprio Joseph Stalin É Lenin É Tostievich Mao Tse Tung Eu estou falando Os idealistas Você pega O que eles fizeram Nas suas atitudes Nas suas obras O que eles ensinaram Agora estão dizendo Que tem um comunista Gourmet agora Então que abandonou Tudo isso Esqueçam o que eu escrevi Esqueçam o que eu falei Eu sou um comunista E é porque O diabo usa a Bíblia Não estou falando Que o ministro é diabo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é isso Mas o diabo usa a Bíblia Ele usa a Bíblia Ele pega textos da Bíblia E agem E mostram do jeito Que ele quiser Revela do jeito Que ele quiser Para enganar Ele faz isso Exatamente para enganar Eu lembro que O diabo enganou Eva Foi com uma meia verdade Sim É isso que Paulo fala Eu temo E a única coisa A única vez que Paulo fala Que está com medo De alguma coisa na Bíblia É essa vez Eu não tenho medo Dos romanos Eu não tenho medo Da morte Eu não tenho medo Do diabo Eu não tenho medo Do demônio Eu tenho medo Que o diabo vos engane Como a serpente Enganou Eva E vocês se afastem Da simplicidade do evangelho Paulo tinha medo Dos crentes enganados E como é que O diabo enganou Eva Com meia verdade Trouxe um texto É que você vai morrer Porque não era Uma morte espiritual Não era uma morte natural Você vai se tornar Conhecedor do bem Do mal Então É lógico que ele vai usar a Bíblia Aí eles pegam esse texto Que diz Que os apóstolos Aliás A igreja Na primitiva Eles vendiam As coisas E davam para viver Em comum Da comunidade O termo comunidade Que até Diz que vem o comunismo O termo comunismo Vem daí Viver em comunidade Ninguém tinha falta de nada Poxa Ninguém tinha falta de nada Mas isso é a igreja É como a igreja O que é isso? É você suprir a necessidade Do outro Essa necessidade Não necessariamente Será natural Pode ser uma necessidade Espiritual Pode ser uma necessidade Emocional A igreja tem que estar preparada É isso que Atos revela Uma comunidade Que cuidava Um dos outros Mas tinha gente rica lá Tinha gente que vendia Todos os bens E entregava para a igreja Não para os pobres Para a igreja Barnabel é um exemplo disso Foi o dinheiro Do terreno de Barnabel Ele fez os apóstolos Propagarem o evangelho No mundo todo Se não fosse aquele dinheiro Daquele terreno Eles não tinham ido Comprado passagem de barco Para ir Não tinha Você entendeu? Não tinha avião naquela época Tinha barco Passagem de barco Para ir Não tinha pregado o evangelho Então tinha gente rica Tinha gente próspera Tinha gente que era Que era funcionário de Roma Frequentando a igreja Eles não é que Então assim Eles traziam Para suprir as necessidades Colocavam tudo aos pés Dos apóstolos Para suprir as necessidades Mas não necessariamente Era um comunismo Mas eles querem desvirtuar O texto bíblico E eu acredito Que nessa visão Há uma confusão Muito grande Entre generosidade E comunismo Porque o fato Da pessoa Por exemplo Eu dar O meu carro A minha casa Estou pregando isso Estou pregando isso Mas eu estou dando o exemplo Eu dar um bem Isso não altera O meu poder econômico Eu continuo ganhando Eu continuo gerando riqueza E isso Não me tornou um comunista Me fez um generoso Então Eu compartilhar algo E era o que a igreja fazia Isso mostrava O valor da igreja No sentido de generosidade De compartilhar e suprir Tanto espiritualmente Como materialmente As pessoas Naquela época Isso mostra também A hipocrisia dessa turma Porque os líderes Comunistas Eles querem Que as pessoas Vivem entre aspas Em comum Mas a turma Está muito bem A turma As autoridades Você vê lá O coreano Como é o nome dele? O Xi Jinping Não O Xi Jinping É o chinês Kim Jong-un Você vê o Kim Jong-un Ele é gordo O único gordo Da Coreia é ele Da Coreia do Norte Da Venezuela é o maduro Então o resto Tudo passa Mas na Venezuela Não é comunismo Lá na Coreia do Norte É um comunismo mesmo Onde não pode ter Bíblia Onde não pode ter Evangelho Onde não pode ter religião Onde não pode ter liberdade Onde escolhe até Parece pastor dominador de alma Quer escolher até o marido Da esposa É o Estado que escolhe É o Deus-Estado Isso é uma pregação De Karl Marx Que o Estado Substitui Deus Mostra a hipocrisia Dos caras Porque é a maior casa Fantástica A melhor casa Que vivem bem Melhor É a casa dos filhos Do Fidel Castro Lá em Cuba O povo está na miséria O povo está na desgraça É Hugo Chávez Comendo carne de ouro O povo na miséria Fugindo da Venezuela Para vir morar no Brasil Você vê o desespero Dos caras Na Venezuela E aí você tem dó Dos venezuelanos Chegou aqui O Lula E não ganha a eleição E aí O que preocupa também Bicho Porque a internet Ela tem propagado Muito essa mentira Inclusive Da gente ver textos E algumas pessoas Cristãos Esquerdistas Que compartilham Inclusive Que Jesus é esquerdista Que Jesus era comunista Que Jesus era Um defensor dos direitos humanos Da forma como eles Acreditam que sejam Os direitos humanos Deixa eu deixar claro Jesus não é nem de esquerda Nem de direita Nem de centro Nem de cima Nem de baixo Jesus é Jesus Isso Jesus está acima disso Ele é o prumo Ele é o prumo O que é bom Na direita Vem de Jesus O que é bom Na esquerda Vem de Jesus Porque ele é o prumo Ele é o único Que é bom A bondade é ele Então o que vem dele A gente não pode Querer reduzi-lo A uma ideologia política Porque isso seria Também uma idolatria Ele não é Nem de direita Nem de esquerda Nem de centro Nem de baixo Agora Existem princípios Que ideologias políticas Defendem Que muito se parecem Com os princípios cristãos Eu acho até Que o cristão É a ideologia dele Qual é a sua ideologia política? Eu sou cristão Essa deveria ser O princípio Ela olha Mas tem o lado direito Defende mais princípios Que se parecem ao cristianismo Beleza Enquanto estiver nisso Eu estou lá Se não parar com isso Eu estou fora Porque a Bíblia É o meu padrão O meu esteio é Jesus O meu princípio é Jesus Agora a gente tem uma definição A gente acha que a gente sabe O que é bom O que é ser bom Mais do que Jesus É esse que é o problema A pessoa fala assim Poxa Mas A Bíblia fala Uma vez Alguém me ligou Eu não acho que o novo testamento Fala da ira de Deus Só fala do amor Eu não entendo Esses pastores pregar Eu falei Minha filha Você está lendo a Bíblia? Você já leu o novo testamento? Eu vou fazer uma afirmação Com exceção de um ou dois Se é que tem Se é que tem Todos os livros da Bíblia Falam sobre a ira de Deus Todos Você nunca leu Eu perguntei para você Você nunca leu Apocalipse? Não? Está no novo testamento Então assim Isso é bondade A ira de Deus é bondade Porque Ele é bom Ele é o amor Isso é amor Deus é amor Ponto Ninguém consegue ser mais amor Do que Deus Porque não existe Não tem como Deus é amor Então o juízo dele é amor A ira dele é amor É Ele que traz o perdão Aliás, o único perdão definitivo É Ele que traz A gente tem que entender isso também Então Jesus está acima de ideologias políticas Jesus está acima de posições políticas E o que é bom da direita Vem de Jesus O que é bom da esquerda Deve ter Vem de Jesus Pronto E acabou E o que é mau é a ausência de Jesus Sim Tá? É isso Aqui é uma hipocrisia maior Do que o cara que está vivo Defender o aborto Paradoxo Não, e aí quem é que vai defender o feto, né? O embrião Quem é que vai defender o embrião? O embrião não pode falar por ele mesmo, né? Aí está a palavra de provérbios, né? De Eclesiastes, né? Levanta a voz por aquele que não pode se defender, né? Sim Levanta a voz e fale por aquele É uma ordem bíblica Levanta a sua voz É por isso que a igreja tem que defender o feto Por isso que a igreja tem que defender O feto não Beber É isso A criança em formação É por isso que a igreja tem que levantar Porque nós temos uma obrigação bíblica De defender aquele que não pode falar Exato A gente tem uma obrigação bíblica De defender aquele que não pode se defender Verdade Bispo, o que o senhor nos fala sobre Agora é polêmico Olha só É polêmico Mas eu quero saber mesmo A opinião do senhor A respeito disso Aqui em Goiânia Nós tivemos um escândalo Em uma igreja Recentemente E tem pessoas ainda Que defendem De alguma maneira Porque é pastor Porque pode se arrepender Porque Deus Perdoa todo mundo O que o senhor nos fala Sobre isso? Quem comete um crime Ele pode se arrepender E receber o perdão Pelo arrependimento Mas ele tem que pagar Pelo crime que ele cometeu Ele tem que passar Pela consequência Do crime que ele cometeu Jesus não perdoa O rapaz da cruz E mandou ele descer Verdade É mesmo É verdade Jesus falou Hoje mesmo Tu estarás comigo no paraíso Isso é dar um Twitter Então Então A consequência O cara que cometeu um crime Deus perdoa Lógico Se ele se arrepender Lógico Se ele buscar o perdão Lógico Mas ele tem que responder Pelo crime dele Quando a pessoa recebe Quando muito lhe é dado Muito lhe é cobrado Quando a pessoa tem Uma posição de autoridade Quanto mais ela sobe Mais ela precisa vigiar Mais ela precisa Por isso que eu falo Tem coisa que é lícita Que ele não pode fazer Ele tem que A regra é maior A regra é maior O sacerdote O subsacerdote Para entrar Ele não podia nem suar Para entrar No santo do santo Ele não podia nem suar E quem não era Subsacerdote Nem lá dentro Podia chegar A regra é maior O nível é maior A pessoa precisa entender isso A cobrança é maior Jesus olha Para Tiago E André Tiago e João Que perguntam para ele Vai lá né Tiago e João E a mamãe né Põe quando o seu reino Põe Tiago De um lado João Mas vocês podem beber O cálice que eu bebo Vocês podem ser batizados O batismo que eu sou batizado Podemos Então vocês vão ser E não foram? Sim O apóstolo O discípulo tem um que é maior Tem algo maior Diante de Deus Uma responsabilidade É por isso que o apóstolo fala Que nós não podemos ser todos mestres Porque nós somos cobrados Quanto mais alto a gente é Mais a gente é cobrado Então mais ainda o pastor Mais ainda E aí se ele erra Poxa Se ele se arrepende Arrependimento é conserto É mudança de vida É submeter É levar É ter alguém na vida O que não pode é ter Pastor sem pastor Isso não existe Isso não é bíblico Verdade Isso não existe Paulo Alguém aqui é melhor do que Paulo Vocês conhecem alguém melhor do que Paulo no Brasil? Com mais conhecimento de Paulo Paulo a Bíblia deixa claro Se submetia ao presbitério de Jerusalém Se submetia a Tiago Não está escrito isso na Bíblia? Não ia lá para prestar conta? Paulo Tem gente que fala Não, Paulo tinha cobertura Era só Deus Mas ele submetia a Tiago Está escrito na Bíblia Isso Não existe pastor sem pastor Então eu pequei Eu errei Eu vou atrás do meu pastor Vou dizer Pastor eu errei Qual é a minha disciplina? Qual é o meu conceito? O que eu preciso fazer? Agora Deixou Largou o rebanho Ele deixou o rebanho A mercê de assaltantes Ele deixou o rebanho A mercê de bandidos Ele precisa ser de fato Substituído E isso é claro Agora deixa eu fazer Uma afirmação aqui Que eu falei E já é o vídeo Mais assistido meu Não sei por que Mas virou Deixa eu fazer Uma afirmação aqui Clara Clara Pastor Que manda recado Para moça Com paquerinha Com conversinha Pergunta sobre sexo Pastor Solteiro já está errado Mas pastor casado então Que não honra a sua esposa Que não honra o seu casamento A santidade A Bíblia fala Que não macula O seu leito conjugal Não é pastor Pode ter o título Pode ter o diploma Pode ser ungido De onde quer que seja Não é O padrão é Eu falei no começo O padrão é Paulo que estabelece Na carta de Timóteo e de Tito Acabou Não é pastor É sem vergonha É vagabundo E dependendo do que ele falar Dependendo do que ele Paquerar Conversar Ele pode responder Por assédio Verdade Ele pode responder Por assédio Então é o meu recado Que eu dou Para as moças Sobretudo as jovens Porque geralmente A pessoa mais velha É um pouquinho mais vivida Já passou Uma paquera Ou outra Já fala Esse treino Não é comigo Mas as meninas Mais novas Pastor Não pode conversar Sobre certos assuntos Não existe isso Pastor trocar Mensagem De whatsapp Contra mulher Pastor casado É sem vergonha Quer que eu vou além Pastor que não usa aliança Sem vergonha Homem casado Que não usa aliança Sem vergonha Está querendo aprontar Porque aliança É você dizer Tem dono Tem dona Vamos falar A verdade Dependendo do que ele falar Dependendo do que ele Isso aí no Brasil É assédio Ele tem que responder por isso Agora Ele vai responder Não tem dúvida Diante de Deus Quem faz um pequeno desviar É melhor amarrar Uma corda no pescoço Ele tem que responder Diante da denominação dele E dependendo Ele tem que responder Diante das autoridades Da lei Vigente Dependendo do que for Às vezes a paquera Não é crime Mas não deixou De ser sem vergonha Não deixou de ser pecado Às vezes a paquera Teve retribuição Não é crime Não é crime Não responde No código penal Mas Não deixou de ser pecado Não deixou de ser erro Não deixou de ser Falha moral Não deixou de ser falha de caráter E eu vou além Querido Hoje Cuidado com quem é seu guarda-chuva O que o pastor é? Guarda-chuva Cuidado com seu guarda-chuva Se seu guarda-chuva é furado Você vai molhar Cuidado com quem Você escolhe Para ser seu pastor Para quem Coloca a mão na sua cabeça Não é isso que a Bíblia fala? Cuidado Quem põe a mão na sua cabeça Ele tem que viver o que ele prega Ele tem que ser sério Deixa eu terminar com isso Que eu vou ficando bravo Eu vou ter que Deixa eu só fazer uma última afirmação O que é importante? Porque tem gente que fala o contrário E ele está errado A grande maioria dos pastores No nosso caso Pastores são homens honrados Íntegros Homens e mulheres Pastoras de Deus Aí você tem um ou outro Que desvirtua Mas a maioria Dos pastores Da nossa nação A grande maioria Eu conheço muitos São homens honrados Que honram a sua esposa Que honram o seu casamento Que honram a sua família Que honram os seus filhos Enfim São pessoas boas Boas Mas cuidado Com quem é seu guarda-chuva Cuidado Pelo amor de Deus Cuidado Com quem cobra a tua vida Sabe É mais importante A vida que a pessoa leva Do que aquilo que ele ensina Verdade É mais importante A vida que a pessoa tem Do que aquilo que ele prega Ah, mas a palavra dele É tão boa Como é que a vida dele É por isso que eu falo Que na internet A gente até pode gostar Do que aparece na internet Que legal Que fala legal De vez em quando você pega uma fala Nossa, olha que legal Que ele falou Mas na tua vida Quem te cobra É quem você conhece É quem você conhece É quem você sabe da vida Sabe por quê? Porque senão você cai No erro De ser influenciado Por alguém Que tem uma vida errada Mas tem talento É verdade O problema, como eu disse É os amigos de João O problema não é o que fala O problema é o caráter Da pessoa Então Quem vai influenciar você É aquela pessoa Que você conhece Que você vê Como é que ela trata A esposa dele Ou vice-versa Como é que é o casamento deles Como é que é a vida Como é que ele cria Os filhos dele Como é Como é que ele é Como ele perde a paciência Porque quando está todo mundo bacana É tudo legal, né? Sim Quando está todo mundo feliz Todo mundo é bom Agora quando perde a paciência Como é que ele é Ele é justo Até lá Porque o crente Ele é justo Até quando ele perde a paciência Ele precisa ser E quando ele erra Ele pede perdão Ele conserta Ou ele tenta justificar Tem um trem nojento Ele tenta justificar erro, né? Tenta justificar Então Cuidado com quem é seu guarda-chuva Pelo amor de Deus Quem está me assistindo Cuidado com quem é seu guarda-chuva Escolha bem Não quer dizer Que você não precisa orar pela pessoa Ora pela pessoa Se a pessoa precisar da tua ajuda Ajuda Enfim Mas se o cara é vezeiro em erro Gente Aí é burrice Nossa, né? Paulo entregou o Alexandre para o diabo E é interessante isso aí Porque assim Uma coisa é Deus perdoar A igreja perdoar A pessoa Como pessoa é perdoada Agora Para exercer o ministério Continuar exercendo o ministério Tem que ter integridade É outro É outro critério Como que ele pode Voltar a exercer o pastor aí Se é que é pastor Como o senhor bem citou Tem que passar pelo processo De 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 arrependimento De conserto E mudança E conserto dói, né? Produzir frutos Como o João Batista dizia, né? Produzir frutos de arrependimento Não é? O batismo Porque arrependimento produz frutos Pastor, batismo Batismo do fogo É queimar impureza É Batismo do Espírito Santo É diferente de batismo do fogo O João fala que vem aquele Que vai te batizar com o Espírito Santo E com fogo Batismo do Espírito Santo É Jesus assumir o comando Da tua vida Batismo com fogo E queimar impureza Não é isso? O orifes Segurando a prata Até ver Jesus Até ver o reflexo dele na prata Vai tirando impureza do fogo O fogo serve para isso Então o cara que errou Ele precisa passar pelo fogo Ele precisa Se pedir perdão Se arrepender Consertar Às vezes ele tem consequência E tem, gente Pecado traz consequência Davi perdeu o filho dele Não está escrito isso na Bíblia Não, perdeu um não Desculpa Perdeu a filha abusada Perdeu Dois filhos Que se arrependa Ele perdeu dois filhos Vamos consertar Ele perdeu dois filhos Depois dois se arrebelaram com ele Também perdeu os dois Que foi a psalaia do Nias E ainda perdeu o Tamar Porque perdeu o coração dela Não tenho dúvida disso E aí? Olha a consequência Do pecado dele Deus perdoou Na hora que ele arrependeu Não foi isso? O Natan falou Deus perdoa Você não vai morrer mais o filho E acontece com ele Exatamente o que ele fala Para o Natan Quando o Natan conta a história Do cordeirinho Que foi abado Ele fala Esse tem que ser restituído Quatro vezes mais Aconteceu Perdeu quatro filhos E bispo Já puxando esse gancho de Davi Eu até anotei São duas perguntas Davi ele cometeu Pecados graves E mesmo assim Ele foi chamado O homem segundo o coração de Deus Por que ele teve esse título? Por causa do coração dele De se arrepender Diante do Senhor Davi conhecia a Deus Davi conhecia a Deus Davi conhecia a Deus Ao ponto de quando O profeta chega para ele E fala Escolhe No segundo pecado dele Que é registrado na Bíblia Que ele quer fazer o censo O que é o censo? Ele queria saber o número de pessoas Ele queria saber o número de soldados Ele achava que isso daria vitória a ele Não Deus Era Deus que dava vitória Deus dava vitória Onde Davi ia Ele queria atribuir a ele a vitória Não Deus Foi o pecado do orgulho Davi cometeu o pecado do orgulho Então quando Davi vê que ele pecou O profeta chega e escolhe Você quer que venha a praga Você quer que venha Que você caia nos seus inimigos E tal E ele fala Não que eu caia na mão de Deus E não na mão dos meus inimigos Porque Deus é misericordioso Ele conhecia Deus Ele conhecia o coração de Deus Então ao conhecer o coração de Deus Ele se arrependia Quando ele comete o pecado com Betseba Que não é apenas o pecado de Adutério Davi tentou esconder Fazer segredinho com o diabo Davi naquele pecado Ele cometeu todos os pecados num só Tudo que ele não cometeu antes Um kit Fez um kit Fez o pacote completo Ele traz o Urias Ele tenta embebedar o Urias Para o Urias encontrar com a esposa Para esconder o filho Porque ele engravidou Então ele traz o Urias Ele embebeda o Urias Para o Urias Vai lá meu filho Vai né Porque na verdade ele queria Que o filho fosse de Urias Falasse que o filho é de Urias Urias Aí tem outro problema Que depois no Encontro de Casais Eu falaria Mas enfim Urias não foi Aí Davi vai Vamos matar esse cara O único jeito Matou e casou com ela Então Davi cometeu Todos os pecados Na hora que Natan Autoridade espiritual Sobre Davi Davi podia matar Mandar matar Natan Em um minuto E Davi não tinha problema Com isso não Você vai ver na história Da Bíblia Exatamente Você vai ver na história Davi Davi não tinha problema Com isso não O cara chegava E falava Passa a espada Acaba com esse negócio Davi não tinha problema Com isso Quando Natan chegou Tu és esse homem Davi não levantou Não fez igual Saúl Olha a diferença Saúl pegou Samuel Não mas me honra Diante dos homens Você precisa ir Para me honrar Saúl tinha acabado De fazer um Morumento Não Morumento ao seu nome Tinha acabado de fazer Foi nos amalequitas Ele tinha acabado de fazer Um morumento ao seu nome Não você tem que me honrar Não mas você desobedeceu a Deus Davi não Eu peguei Rasgou a camisa Chorou Aí quando falou Que o filho ia morrer Davi jejua Até tarde Olha o coração de Davi Gente olha o coração de Davi Jejua Tentando convencer a Deus E Deus fala não Igual ele falou para Paulo Na hora que ele escutou Que Deus falou não Ele para de jejuar Ele toma banho Troca de roupa Vai para a igreja Vai para o templo Orar Louvar a Deus Volta para casa Para consolar a esposa Aí você vai vir No coração de Davi Como é que era O coração de Davi Como é que o coração de Davi Era um coração Que conhecia Deus É por isso que ele é O homem segundo O coração de Deus Por causa da resposta dele Por causa do amor Da paixão dele Veja os salmos Os cânticos As músicas que ele fazia E ele conhecia O coração de Deus Ele sabia tocar É uma oração Que todo mundo ia fazer Deus me ajuda A ter o coração de Davi Aquele que mexe com o Senhor E não é porque Ele não errou muito É porque ele arrependeu sempre É porque ele arrependeu muito É E você vê Nessa Nessa Questão de arrependimento Você não vai ver Repetição de erro Na vida dele Verdade Porque ele arrependeu Verdade Ele não teve reincidência Você não tem O Davi voltando E Davi não voltava A cometer o mesmo pecado É Arrependimento É no hino Ele realmente Ele realmente mudava A vida dele Ele realmente mudava A postura dele Não teve outra Batseba na vida dele Não teve outra Batseba Na vida dele Exatamente Não teve outro orgulho Na vida dele É E eu já ouvi Muita gente falando Que o Velho Testamento Deus é muito bravo Mas eu vejo Muita misericórdia de Deus E Davi Que Davi errava muito Mas Deus continuava Vendo o perdão dele Deus foi tão misericordioso Com Abraão Insistindo com ele Deus foi tão misericordioso Com Moisés Que queria matar Deus Exatamente Deus foi tão misericordioso Com Jacó Vocês podem pensar Que o anjo Que era Jesus Lá no Valdejabó Que podia fazer assim E Jacó Se desmontar E o anjo Ele deixou Deixou Jacó Ganhar a luta A gente vê Misericórdia de Deus Misericórdia de Deus Em Adão e Eva Exatamente Que ele sacrifica Um animal Olha aí A figura de Jesus Sacrifica o animal Para fazer uma roupa Isso Para cobri-los Da vergonha Do erro Do pecado A gente vê A misericórdia de Deus Lá Exatamente O livro É porque a graça É Jesus Então o livro Todo é Jesus Sabe A misericórdia Está presente Não é à toa Que é no Antigo Testamento Que está Lamentações Capítulo 3 Que diz que A misericórdia Do Senhor É a causa De não sermos consumidos Porque a sua misericórdia Não tem fim Renova-se cada manhã Amém Fala Letícia Deu uma volta aqui Quando Jesus Nos perdoa Ele também arranca As consequências Dos nossos pecados Ele esquece Do pecado A Bíblia diz Olha Tem base bíblica Para afirmar O que eu estou dizendo A Bíblia diz Eu tenho base teológica Para afirmar A Bíblia diz Que Deus esquece Dos nossos pecados Quando nós Nos arrependemos De verdade Arrependimento Consiste em mudança Eu mudei de vida Ele esquece O que você fez Do passado Agora a consequência Do pecado É consequente É algo que nós fizemos Então muitas das coisas Se são anuladas É por causa Da misericórdia dele A Bíblia fala Que ele anula A condenação Aquilo que era Qual que é o fruto Maior do pecado É a morte Qual é o fruto Maior do pecado É se desvincular De Deus Isso está anulado A condenação Está anulada Agora a consequência Aí é Da vontade de Deus Gente Olha É claro na Bíblia Que existe indiferença De pecado Aquela musiquinha Quando a gente era criança Pecado Pecadinho Pecadão É tudo igual Isso aí Não é bíblico Não Na Bíblia Tem pecado Para morte Pecado Que não é para morte Tem pecado Imperdoável Tem pecado Então tem consequências Diferentes De pecados Isso aí A gente tem que deixar claro Não quer dizer Que todo pecado É igual Não Não é Então há consequências Tem consequências Que ficam A marca do pecado Fica Tanto é que você Não esquece Deus esquece Mas você não esquece Do pecado que você cometeu Há 30 anos atrás Há 20 anos atrás Você está orando Aquele negócio Que aconteceu com você Vem na sua mente Pô, mas faz 20 anos Deus já É por isso que eu falo Que às vezes a gente faz Até o trabalho Do próprio diabo É verdade Porque a Bíblia fala Que o diabo é o acusador A gente vem e se acusa É Deus já falou Já perdoei Faz 10 anos Que eu te perdoei Já esqueci Você fica lembrando Aqui Mas é Bispo O que o senhor acha De algumas igrejas Na atualidade Que para atrair mais pessoas Tem essa tendência De omitir Pregar sobre o pecado Não é igreja Igreja Tem que falar do evangelho Igreja Só existe Só a igreja No sentido bíblico Se prega o evangelho O evangelho É mudança de vida O evangelho É dizer que existe pecado E que você precisa Se arrepender Você precisa do senhor E salvador Para a tua vida Tem gente que quer Que Jesus seja só salvador Não quer que seja senhor Mas é interligado Na verdade O texto mais correto É dizer que Jesus É seu senhor Salvador É consequência De ele ser seu senhor Se você ser amo De ele Se você De ele ser seu amo Perdão Então O evangelho É isso Evangelho É falar Eu acho Muito perigoso Você não pregar O evangelho Bíblico Que é o evangelho Que traz desconforto É o evangelho Que faz Que diz Que eu tenho que Negar-se a si mesmo Todos os dias Tomar a minha cruz Seguir a Jesus Que eu tenho que Abandonar Coisas Olha Vamos estudar Um pouquinho Os apóstolos Não estou falando Nem do sofrimento Não Os caras Largaram Empregos Maravilhosos Coletor de impostos Para Roma Cara Baita De um salário Prestígio Respeito A própria pescaria Fazia Pia Ter uma casona Tanto é Que eles faziam Era onde Virou a sede Do ministério de Jesus A sogra Demorava com ele A casa dele Era grande Era grande Porque a pesca Era a carne Mais consumida Naquela época E ele tinha sócio Ele tinha barca Ele tinha uma empresa Eles abandonaram isso Você tem noção Do que é isso? Olha o que o evangelho Está dizendo É Paulo dizer Eu sou um baita De um cara estudado Formado Não sei aonde Fariseu Membro do sinédrio E considero tudo isso Esterco Isso é o evangelho E aí? Não parece muito Com o evangelho Em alguns lugares São pregados É um pouco diferente Esse é o evangelho Esse é o real evangelho Que fala Que Deus abençoa Com vida abundante Aqui na terra E vida eterna No céu O que seria Essa vida abundante? É uma boa pergunta Bispo, a pandemia Ela nos ensinou Algumas coisas E acho que duas coisas Assim que se encaixam Mas também Que são conflitantes Entre si É que nós precisamos Buscar mais a Deus Dentro da nossa casa Com os nossos familiares Mas também Algumas pessoas Se apegaram Naquela máxima De que eu sou a igreja E eu não preciso Ir à instituição E eu não preciso ir Ao templo cultuar O Senhor Porque eu posso fazer isso Dentro da minha casa E hoje Já passados aí Um ano e meio Dois anos Que nós não temos Mais lockdown Não tem mais Os decretos Ainda existem pessoas Apegadas na máxima Eu sou a igreja Eu não preciso De uma instituição Eu não preciso Estar com o corpo Qual que é a opinião Do Senhor A respeito A respeito disso? É Deixar uma coisa Bem clara Biblicamente falando Eclésia Igreja É assembleia É gente É povo Então não tem como Eu ser igreja Não tem como Eu ser uma assembleia Eu não sou Eu posso ser Tabernáculo Do Espírito Que a Bíblia diz Tabernáculo Quer dizer morada Pode ser casa De Deus Casa do Espírito Aliás posso não Eu tenho que ser Casa do Espírito Santo O Espírito Santo Tem que morar em mim Mas isso não me torna igreja O que me torna igreja É eu me juntar Com outro tabernáculo Se dois ou mais Reunirem meu nome Eu estarei No meio deles É no meio Do louvor Do meu povo Do povo de Deus Que Deus Habita É sobre Essa rocha Que eu edificarei A minha igreja A igreja As portas do inferno Não prevalecem Contra ela E ela tem a chave De ligar as coisas Até ligar no céu É igreja É acúmulo de pessoas É agrupamento De pessoas Eu sozinho Não sou igreja Eu posso ser tabernáculo Agora eu E o pastor Maurício Junto Nos tornamos igreja Agora eu sozinho Eu moro isso sozinho Não somos igreja Então isso tem que ser Deixar muito claro Mas isso não é Agora da pandemia não Há muitos anos tem isso É o chamado Desigrejados É o cara que quer Não ter ninguém Dando parpita A vida dele Não quer Então ele fala Eu sou igreja Não é nada Essa pessoa deve assistir Um filme E está contracenando também Porque se ela assiste Um culto Ela é igreja Então quando ela assiste Um filme É o personagem É verdade Ele é um ator Ele é o personagem Do filme Não tem como Você assistir Você não está atuando Então você não é Igreja só assistindo Não E nesse Agora É fundamental Você estar enxertado Na videira Que Jesus fala Eu tenho que estar ligado A uma instituição Ao corpo Eu só recebo Olha a ilustração Que Jesus usa É a videira É uma árvore Que precisa de seiva Para sobreviver Precisa daqueles minerais Que vêm pela seiva Se eu não estou enxertado Eu não vou receber a vida Eu não recebo a vida Eu preciso estar enxertado Eu preciso estar em uma igreja Num corpo Eu preciso estar fazendo parte Ativo Para receber aquela vida Né Aí alguém fala Mas aqui eu não me sinto confortável Irmãos Que bom Se você se sente Confortável Aí é que você tem que Você tem que Ficar preocupado Conforto é tão Irmãos É gol É Sofá Autobom É sofá Isso que é conforto Igreja foi feito exatamente Para te Te Dar uma mexida Te confrontar Te consertar Te corrigir Te impulsionar Botar você Para buscar a Deus É isso que igreja serve Também é um lugar de amor De carinho Mas o amor confronta Poxa vida Confronta O amor disciplina Pai e mãe que no disciplina Não ama o filho Exatamente É simples Amor também confronta Quem é que vai confrontar Um marido Um homem A mulher É a esposa É a mania do pessoal Achar que Deus A mania do pessoal Achar que Deus É papai noel E não pai Exatamente E você vê que imagina Eu gosto dessa ilustração Você vê que imagina Deus do mesmo jeito Do papai noel Ele tem uma barba É um senhor forte Parrudo Dá presente Dá presente Para quem é bom Para quem está na listinha do bom Você vê É o jeito que foi pintado No ocidente Como é que é Deus Como é que você imagina Deus Imagina um homem Parrudo Forte Barbudo Velho Um senhor Forte Parrudo Igual o papai noel Usando roupas de rei Ainda Pronto E não é Essa figura De Deus Não é isso Amor é confronto Amor é disciplina Amor Isso também Amor é perdão E o perdão de Deus É um negócio Maluco É um negócio Escandaloso Que nós Os caras querem ser melhor Do que Deus Irmão Se eu tivesse no lugar de Deus Metade do céu Não estava lá não Se eu tivesse no lugar de Deus Tinha muita gente Que ia embora E se eu fosse justo Nem eu ia Para com isso Olha a misericórdia de Deus Olha como Deus É compassivo Longânio Benigno Que ele permite Que pessoas Com uma vida Tão nefasta Pecaminosa Ao se arrepender Possam viver no céu Ele permite Que Você já viu Que as mulheres Que estão na genealogia De Jesus São todas as problemáticas Sim Vocês já perceberam? Isso é incrível É a raabe A prostituta É a rute A moabita Que coisa linda Que não é judaico Que não era da aliança Não Agora tu é Que coisa incrível Olha como a Bíblia É maravilhosa A Bíblia É tão O Evangelho Deus é tão sensacional Que ele pega Uma prostituta Que se consagrou a ele Põe ela Para ser mãe de rei Porque ela se tornou Bisavó de Davi Ela casou com um milionário Que era nação Chefe da tribo de Julá Vai ser bisavó Avó de Davi E ela entra Na genealogia de Jesus Eu não estou Eu nasci lá cristão Sou a quarta geração De pastor E não estou Na genealogia de Jesus Agora E a Bíblia Fala prostituta Indo por cima E ela tinha ouvido Falar né De um Deus Eu ouvido Falar Creu no que ela Ouviu falar Falei tá lá Olha como o perdão De Deus É algo extraordinário É sensacional É fantástico É formidável É a graça dele A graça é escandalosa Ela é assustadoramente Escandalosa Mas você precisa Querer ter ela Na tua vida Amém Verdade A mesa tá posta E você tem que se assentar Olha o que a Bíblia diz Pra igreja de Apocalipse De Filadélfia Eis que estou à porta e bato Jesus Se você abrir a porta Eu vou entrar Vou cear contigo Cear Então a gente tá falando da mesa aqui Pra cultura judaica É intimidade É intimidade Então Jesus Jesus tá falando Eu vou ser íntimo de você Mas você precisa abrir a porta Se não abrir Tô batendo E pela graça dele Vai até o último minuto Da vida da pessoa Até Ou de casa Ou de casa Até a pessoa abrir Se ela abrir Se ela convidar Ele entra Se ele disser igual Cleopas E seu companheiro Já faz tarde Entra Seia com a gente Ele vai partir o pão E vai se revelar E vai ser maravilhoso E a vida De um pecador desgraçado Miserável Vai se tornar Uma vida de um homem santo Deus pode pegar O mais vil pecador É John Newton Vocês conhecem John Newton? Não sei Bom, mas vocês conhecem A música que ele compôs Amazing Grace John Newton O pastor de William Wilberforce O grande William Wilberforce O responsável Por acabar com a escravidão Praticamente no mundo inteiro Homem de Deus Deputado federal Da Inglaterra Vai voltando John Newton Capitão De Navio Negreiro Encontrou com Deus Se converteu Se tornou o maior guerreiro Contra a escravidão E aí ele compõe Amazing Grace Uau E a melodia Ele diz que era o som Que ele ouvia no navio O som de muitas águas Não Olha a música que ele fala Olha o que a letra fala Que amou um vil pecador Como eu Eu quero o pior Perdido Desgraçado O senhor foi lá e me pegou E John Newton Vira pastor Comanda Ensina William Wilberforce Se não fosse John Newton Na vida de William Wilberforce Depois vale a pena pesquisar Aliás eu quero Até achei que alguém ia perguntar isso Eu ia responder Se eu quero montar uma escola O ano que vem De governo Cristão Há pouca gente Mas eu ia até chamar de Wilberforce Escola Wilberforce Porque foi Estuda a vida desse cara O sonho dele era ser pastor Deus não deixou Ele foi deputado Bispo Falando ainda um pouco Da graça Já ouvi muito o termo Hipergraça O que seria isso? É uma forma Jacosa Que se colocou A esse tipo de pregador Que prega um evangelho Facilitado Não bíblico Ou prega A metade do evangelho A metade da verdade Que quer massagear ego E não falar da mudança Da transformação Fala Que Jesus Quer ser seu salvador Mas esquece Que tem que ser senhor Cuida É o que crente ama E não é crente Gente ama ouvir isso É o culto Evangelho do culto Gente ama ouvir Esse tipo de pregação Amo ouvir Que Jesus está dizendo Vinde a mim todos Cristais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei E de fato Jesus fala isso É maravilhoso Está falando de carga De peso Para você aliviar Mas tem a continuação Ele para Ele não fala da continuação Qual que é a continuação? Trocar o seu julgo Pelo meu julgo O que é julgo? É controle de animal Deixa eu controlar A sua vida E aprendei de mim Que sou humilde Imunas de coração Então Jesus quer Que o cansado E sobrecarregado Vá na direção dele Mas ele quer controlar A vida do cara O Evangelho da hipergraça E aí começou Com um pastor Famoso de fora Que trouxe Que a graça Bom, enfim E aí O brasileiro Ama desvirtuar Uma teologia de fora Ama estragar E teve uma turma Que estragou Só que esse Evangelho É bonitinho Ele é gostoso Então ele faz sucesso Na internet Ele faz sucesso Nos próprios púlpitos É muito mais legal Você assistir um cara Que vai te ensinar Que vai falar Que está tudo bem com você Não é muito legal? Ô, você é lindo Está tudo bem com você Está com a vida arrebentada Está tudo ótimo com você Então eu preciso mudar Não precisa mudar nada É muito bom ouvir É um Evangelho Que até te melhora Mas não te transforma Não te salva, poxa Não é Na verdade É um Deixa eu pegar É uma palestra motivacional Gospel Um coach gospel É um coach gospel Porque o Evangelho Ele muda Exato O Evangelho transforma Né Agora o coach não O coach é Vai embora gente Te motiva Te motiva Por um segundo Que depois você desmotiva de novo É Mas é isso Eu quero agradecer vocês Espero que tenha sido Aproveitoso Incrível É E espero que seja aí Uma mensagem Para todo mundo E que todo mundo Que está vendo a gente Também Entenda a importância Da mesa Sabe que cada pastor Comece a abrir a mesa Com discípulos Com ovelhas Com as pessoas da igreja Que cada um possa Compartilhar o Evangelho Através da mesa Poxa Teve um Natal Aí agora Todo mundo Reuniu a família Na mesa Grande oportunidade De falar de Jesus Ainda tem crente Que fala mal Então a mesa Usa a mesa Aproveita a mesa Fala da mesa Ensina a importância De conviver na mesa Sabe Se cada um entender isso Cada pai Mãe Tirar isso aqui da mesa Menino Dá esse celular aqui Vamos conversar Não é isso que a Bíblia fala No Antigo Testamento Ensina os seus filhos na mesa Fala com eles na mesa Então Pelo menos esse princípio Sabe Às vezes Eu assisti três horas De conversa É chato Mas pelo menos Esse princípio De levar isso para casa Vamos usar a mesa Vamos falar da mesa Vamos ensinar através da mesa Eu acho que vai ser uma benção Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.